Na área de prevenção e enfrentamento ao câncer da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, suspendo a reunião por alguns minutos. Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, aprovar no âmbito da Assembleia Fiscaliza, as ênfases para as reuniões do primeiro ciclo de 2023, da prestação de contas do governo e debater a lei dos 60 dias em Minas Gerais, que garante ao paciente com câncer iniciar o tratamento no máximo em 60 dias. Passa a ser a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebente de discussão e votação de proposição da comissão. Suspendo os trabalhos para que a gente possa apresentar o requerimento do Fiscaliza. Mesa 2.705, 2019. Seja informado ao secretário de Estado de Saúde o tema deliberado por essa comissão para ser enfatizado na apreciação de informações sobre a gestão relativa ao período 1º 1 às 31 de 5 de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Sugestões aqui dos deputados grego da Fundação, já agradeço a presença do grego da Fundação, e também contribuições aqui para o Fiscaliza, do deputado Enes Cândido, mais Elismar Prado, presidente dessa comissão. O tema é o seguinte. Execução da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no Estado, em especial, credenciamento de 900 diagnósticos de câncer, estatística de exames, cirurgias e tratamentos de câncer realizados, tempo de espera para diagnóstico e início do tratamento de câncer, média de distância entre as unidades de referências que realizam o diagnóstico, e o tratamento de câncer, e os municípios atendidos por essas unidades, planejamento do Estado para reduzir o tempo de espera e as distâncias entre unidades de referência para diagnóstico e tratamento de câncer, e os municípios por elas atendidos. Planejamento do Estado para garantir o acesso em tempo hábil e com qualidade aos serviços de diagnóstico e tratamento de câncer. Ações e serviços realizados pelo Estado na prevenção dos cânceres de pele, mama, próstata e intestino. É este o requerimento. Já vou submeter a votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende nossa audiência pública. Convidamos para tomarem assento aqui à nossa mesa de trabalhos os seguintes convidados que estão aqui presencialmente. a Má Flávia Aparecida Luiz Ferreira, superintendente estadual do Ministério da Saúde em Minas Gerais, representando a ministra da Saúde, senhora Nísia Verônica Trindade. Muito obrigado, Má Flávia. Pode tomar assento aqui. Luísa da Silva Miranda, coordenadora de alta complexidade, representando Fávio Baqueretti, Vitor, secretário de Estado de Saúde. Doutor Flávio Silva Brandão. Doutor Flávio, muito obrigado, já participou da nossa primeira audiência. Doutor Flávio Silva Brandão, representando a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, regional sudeste. E nós temos aqui, remotamente, e não menos importante, fundamental a importância, agradeço muito, muito, muito a participação. Instituto Lado a Lado, a Marlene Oliveira está, remotamente, para participar conosco também, do Instituto Lado a Lado. E também, remotamente, a Thaís Mendes de Souza, Relações Institucionais do Movimento Todos Juntos Contra o Câncer, representando Caterine Moura, conselheira estratégica do Movimento Todos Juntos Contra o Câncer. Muito obrigado a vocês, que estão aí, remotamente, a Marlene e a Thaís. Obrigado. Agradeço a todos, a todas, o nosso tema aqui hoje é discussão da lei dos 60 dias. Nós fizemos já a primeira audiência pública desta comissão, na semana passada, onde nós discutimos a lei dos 30 dias, que trata do diagnóstico precoce. todos que estão aqui presentes sabem muito bem que nós temos a lei dos 60 dias, que é tema dessa reunião, que já existe desde 2012, e que, por que nós vamos discutir agora a lei dos 60 dias, depois de discutir a lei dos 30 dias? Nós sabemos, obviamente, que são questões complementares. A própria legislação alterou da lei dos 60 dias para incluir a lei dos 30 dias, que trata do diagnóstico precoce. Mas nós sabemos que cada uma tem a sua importância, a sua especificidade. Por isso que nós fizemos didaticamente esse foco. discutimos na audiência anterior a lei dos 30 dias, que trata do diagnóstico, e hoje a lei dos 60 dias, que trata do tratamento, que cuida do tratamento. Nós sabemos que, deputado grego, enio, todos, muitas pessoas, mesmo com o diagnóstico, porque a lei dos 60 dias, ela passa a contar a partir do fechamento do diagnóstico. Quando a pessoa obtém ali o laudo patológico e fecha o diagnóstico. Mas se ela demora a partir desse dia, porque a partir daí, do fechamento do diagnóstico, começa a contar os 60 dias para o tratamento. Se esse tratamento demora muito a acontecer, o que, de fato, nós sabemos que ocorre, geralmente, a pessoa é obrigada a fazer novos exames, porque a situação do paciente, infelizmente, se agrava, e se não houver celeridade e cumprimento rigoroso desses prazos, a pessoa faz o seu exame, tem o diagnóstico, demora para iniciar o tratamento, ela é obrigada a fazer novos exames. Por isso que essa comissão vai estar atenta e quer cobrar do Estado, realmente, de todos, e lamenta aqui a não participação da Defensoria Pública, do Ministério Público, que, como se trata de legislações, e nós temos denúncias de não cumprimento, então, a participação, nós temos, inclusive, vários questionamentos aqui que seriam apresentados, a gente espera que, em próximas reuniões, vamos apelar para a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública, para que nos ajude nessa missão de apoio aos pacientes oncológicos. Eu tenho aqui, por exemplo, são casos que chegam ao nosso gabinete, que nós acompanhamos, que tratam do desrespeito da lei dos 60 dias, que é o tempo de espera para início do tratamento. Por exemplo, o paciente Manuel Cândido Silva, de Uberlândia, neoplasia de reto baixo, mais de 90 dias de espera. O Raimundo Diniz Ferreira, de Ibiá, câncer de laringe, cinco meses de espera. Graziele Fernanda Barbosa, de Patrocínio, câncer de mama, mais de 90 dias. Antônio Alves Cardoso, de Tupaciguara, câncer de próstata, mais de quatro meses para ter acesso ao tratamento. Fabiana Ferreira Brás Martins, de Uberlândia, linfoma de grandes células, mais de quatro meses. O Roberto Honório Tavares, de Uberlândia, câncer de próstata, mais de cinco meses. E assim temos muitos, muitos casos. Sueli Maria Martins, de Coromandel, carcinoma, baso celular, um ano de agendamento de consulta. Maria Virgina da Silva, de Coromandel, carcinoma, espinocelular, no cotovelo, um ano também. Então, são questões e casos aqui de desrespeito à legislação, deputado grego da Fundação. Inadmissível. Porque nós tratamos aqui do direito mais fundamental de todos, que dele depende todos os outros direitos, que é o direito à vida. Sem o direito à vida, nós não temos direito a nada. Então, por isso, a importância desta comissão. e nós sabemos que o Estado está devendo muito. Ele deve para nós um verdadeiro plano de enfrentamento ao câncer. Nós temos vazios de atendimento em todo o Estado. Nós ficamos realmente estrarecidos com a informação que nós fizemos na primeira reunião, deputado Enes e Grego. O Estado de Minas dispõe no seu orçamento apenas 58 milhões para o diagnóstico do câncer para 853 municípios, fazendo uma média de R$ 58 mil para cada município. Valor irrisório, insignificante, e mostra que não há prioridade para essa política tão importante. R$ 58 mil para cada município para cuidar do diagnóstico. Então, nós temos que brigar aqui também, deputado Enes, na discussão da nossa peça orçamentária, por recursos. Centro de diagnóstico, que o Estado tenha recursos para tratamento, para diagnóstico, para intervenções, para cirurgias. Nós sabemos que cerca de 70% dos casos se resolvem com cirurgia. Mas, enfim, eu não vou me delongar muito. a nossa primeira reunião foi muito extensa e, ao longo aqui da audiência, eu vou fazendo as minhas colocações. Eu quero logo passar a palavra aos nossos convidados. Eu sei que a Mar Flávia aqui tem um limite de horário, mas a gente vai observar com calma, viu, Mar Flávia, para você poder fazer a sua intervenção e sair no tempo hábil aqui. e queria uma fala aqui primeira dos deputados. Enes, que não seja tão delongada, para a gente poder ouvir os convidados e depois V. Exª retoma a qualquer momento. Deputado Dênis Cândido. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos os convidados, bom dia aos presentes, em especial o meu amigo e vereador de governador Valadares, Alê Ferraz, um lutador lá também dos pacientes com câncer naquela região leste tão importante aqui para o Estado. O deputado Elismar falou um pouco de tudo. Não é, Grego? Nós que vivemos o dia a dia dentro das fundações, respectivas fundações, você no Hospital do Câncer em Moriaé, eu no Hospital do Câncer em governador Valadares, e o que a gente vê é um pouco de subfinanciamento, como o deputado Elismar falou aqui agora, a importância do acesso a esse diagnóstico e o quanto antes, com alguns outros demais problemas, dentre eles, o paciente que precisa ter acesso à biópsia, está com alta suspeição, não consegue ter acesso à biópsia, para que, de fato, após a biópsia positiva, iniciar o tratamento. fora aqueles pacientes que estão inseridos dentro da macro-região, vão à sede onde está o serviço e retornam para os seus municípios e têm necessidade, no retorno, ter acesso aos exames complementares para chegar no diagnóstico, para retornar para o serviço, para iniciar o tratamento. Na minha opinião, como enfermeiro, como militante nessa área, é o principal gargalo. É o paciente sair do primeiro atendimento, precisar de fazer o SADT, o Serviço Diagnóstico e Terapêutica, e ter dificuldade de ter acesso. Em alguns serviços, você consegue ter acesso no próprio serviço, em outros, com fluxos diferentes, na minha opinião, errôneos, retorna para os seus municípios, para que sejam feitos lá. O que nós, enquanto Assembleia, enquanto deputados, operadores de leias aqui no Estado, é, junto à Secretaria de Estado, é claro, com as suas respectivas limitações, mas, claro, com a contribuição lá com o doutor Fábio, com vocês da área técnica, é como que nós vamos pegar a dona Maria, que está com suspeição, dar acesso a ela, e, em menos de 60 dias, ela está fazendo aqui minha rádio ou ter acesso à cirurgia. Essa comissão foi criada para que nós possamos vencer essa legislatura, claro, com a ajuda das SES, das regionais, para que essa dona Maria, que eu usei de exemplo aqui, possa ter acesso dentro do que a lei preconiza, dentro do que a lei determina, que não é a realidade de todas as regiões. Cada região tem a sua particularidade, o Jequitinhonha e o Mucuri têm a sua, nós, no leste, temos a nossa, a Zona da Mata tem a dela. A realidade do deputado Elismar lá no Triângulo é totalmente diferente, um serviço mais estruturado, mas os que ainda estão estruturados, o que o Estado pode fazer para estruturar? Ou nós vamos ficar, isso não é função do Estado, é função do Ministério? O Ministério fala que isso não é função do Ministério, é função do Estado? O que nós precisamos aqui agora, com a instituição dessa comissão extraordinária, e, de fato, com três deputados que entendem do assunto, que estão aqui hoje nessa audiência, com propriedade, nós vamos saber cobrar isso, mas também vamos saber elogiar quando o Estado fizer algo de relevante, é como dar acesso, no menor tempo possível, da melhor forma possível, àquele paciente que não pode esperar. O tratamento precoce é, de fato, superado essa informação, quanto antes inicia, mais chance de cura esse paciente, então, tem. Então, o nosso objetivo é que, a todo tempo, em qualquer discussão, em qualquer audiência, vai ser o paciente, que é o foco dessa comissão, e, quando o deputado Elismar fala que está chateado que a defensoria não está aqui, o MP não está aqui, é importante que, num segundo momento, nós possamos trazê-los para a mesa não é só para poder ficar cobrando lá e pressionando o Estado, não, é no sentido de apoio, nós estamos querendo dar a mão aqui um ao outro para nós alcançarmos o objetivo lá, que é dar o acesso ao paciente. É o principal objetivo dessa comissão, se os meus dois colegas que estão aqui acharem que eu estou enganado, me corrijam, mas eu acho que o principal objetivo dessa comissão, para que ela foi criada, é dar acesso à dona Maria, que eu usei como exemplo aqui, e o senhor João e a dona Joana, o mais breve possível, ou seja, com tentar cumprir a lei da melhor forma possível e diminuir os gargalos. Acabar com os gargalos, não, porque nós vamos resolver, um vai aparecer outro. Mas precisa ter homens e mulheres dispostos a resolver os problemas, é para isso que a população votou em nós, por isso que nós estamos aqui, por isso que vocês estão lá no Executivo, e é o que nós precisamos. No mais, nós vamos contribuir durante a audiência. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Enes Cândido. Eu estou aqui com a questão relacionada ao horário. A má Flávia, representante da ministra, Nisa Verônica, tem até as 10h40. E nós temos aqui para falar o deputado Grego, essa fala inicial, mas depois ele estará à vontade para participar também, a qualquer momento. E temos aqui a Marlene, Instituto Lado a Lado pela Vida. Seria importante ouvir a Marlene, porque ela tem questões que podem ser respondidas pela má Flávia. Então, eu queria ver com a Marlene se a gente consegue, até 10h40, passar a fala para a má Flávia. Aí é possível, não é? Então, eu vou passar aqui para as considerações iniciais, a Grego da Fundação, para a gente seguir aqui. Com a palavra, Grego da Fundação. Bom dia a todos e a todas que se fazem presentes. Cumprimento a má Flávia Aparecida, representante do Ministério da Saúde, a Luísa Silva Miranda, representante da Secretaria de Estado de Saúde, e o Flávio Brandão, representante da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica Região Sudeste. Todos nós sabemos que hoje, como critério de acesso, nós temos linhas de cuidado de cada patologia onde existem critérios de acesso que são as biópsias, exames de imagem e laboratoriais, critérios clínicos. Isso eu preciso, diante de todos, reconhecer que já foi um avanço no acesso ao serviço oncológico. Mas um dos grandes e o maior gargalo que nós temos é o acesso a esses critérios de acesso, que faz parte, na verdade, da média complexidade que dentro da estruturação é de responsabilidade dos municípios. Mas com o repasse pequeno para os municípios e o valor tão defasado da tabela SUS, é impossível, senhores e senhoras presentes, quem nos acompanha pelas redes sociais, nós, então, termos condições de, através dos municípios, das secretarias municipais de saúde, acelerar a oferta desses mecanismos, deputado Enes Cândido e Elismar Prado, para o diagnóstico dentro dos 30 dias e o início do tratamento dentro dos 60. A gente aqui vai discutir, debater, mas o caminho é muito simples. Se nós não fizermos um volume mais expressivo de repasse para os municípios e uma melhora significativa dos valores de custeio, a gente dificilmente vai conseguir avançar. eu, como já estive à frente do executivo municipal, sei o quanto isso é desafiador e aí o paciente, quando não encontra a resposta que deveria ser imediata, ele, então, busca um caminho muito mais tortuoso que acaba atrasando ainda mais que é a judicialização. Então, precisamos avançar, nós temos uma lei com mais de 10 anos de existência, prazo mais do que razoável para que ela já estivesse sendo efetivamente exercida. Agradeço a presença de todos que estão de maneira presencial ou remota participando dessa audiência, pois o assunto é de extrema necessidade emergencial, pois nós temos estudos que confirmam que, quando há um atraso no diagnóstico e no início do tratamento, as chances de cura, elas diminuem significativamente. Muito obrigado. Agradeço o deputado grego da fundação e já vou passar aos nossos convidados. Peço a Marlene Oliveira, do Instituto Lado a Lado, já que se prepare, ela está participando remotamente. Nós não teremos como ouvir aqui a Mar Flávia, ela responder às indagações de todos os convidados, que ela tem um limite aqui de horário. Mas a gente imagina que a Marlene Oliveira possa, de certa forma, já colocar questões importantes aqui que contemplem a todos, para que possam ser respondidas pela Mar Flávia. Ela vai ter oportunidade, pelo menos, de ouvir a Marlene Oliveira, do Instituto Lado a Lado, que pode já fazer traçar um panorama geral em indagações à Mar Flávia, que está representando o Ministério da Saúde. Então, quero passar rapidamente à Marlene e nós temos esse limite aqui de 10h40 para que a Mar Flávia possa se ausentar da reunião. Então, com a palavra Marlene Oliveira, presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. Bom dia, Marlene. Bom dia a todos. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim, alto e claro. Bom dia a todos. Quero, primeiramente, agradecer o convite de participar dessa audiência e parabenizar o deputado Elismar Prado por presidir essa comissão especial que vocês não têm ideia da importância de uma comissão como nós acompanhamos aqui na Câmara Federal. O Instituto Lado a Lado teve um trabalho muito grande durante dois anos para a formulação da nova Política Nacional do Câncer. O Instituto Lado a Lado pela Vida é uma organização que existe há 15 anos e onde nós somos conhecidos no país por criar a Campanha Novembro Azul. Então, a Campanha Novembro Azul é uma campanha do Instituto Lado a Lado e hoje tudo que existe relacionado à saúde do homem no Sistema Nacional de Saúde é fruto de uma luta de 15 anos do Instituto Lado a Lado. E eu queria muito dizer que o papel dessa comissão ela é muito importante e com isso eu queria deixar aqui algo que eu assisti à audiência da semana passada relacionada à Lei dos 30 Dias e eu queria deixar aqui o meu depoimento como líder de uma organização. A Lei dos 30 Dias e a Lei dos 60 Dias não é cumprida em muitos estados do nosso país e não é só em Minas Gerais são em muitos estados. E aí o que a gente se depara? Muito já se falou sobre a Lei dos 60 Dias a importância dela e ela tem que ser cumprida. O que a gente precisa fazer é com que a população ela tenha conhecimento que ela entenda e que ela busque e nos ajude a cobrar a cobrar a cobrar essa lei. Já se passaram dez anos e continuamos a discutir e a perguntar por que que essa lei não é cumprida. Por que ainda se tem tantas dúvidas e desconhecimento? E o mais triste por que apesar da lei tantos pacientes continuam enfrentando tantas dificuldades para tratar um câncer no Brasil? Quando eu olho o cenário do câncer de pulmão às vezes o paciente ele não tem 60 dias. Nós temos um médico aí na bancada e esse médico ele pode dar essa informação mais precisa. E aí o que a gente faz com esse paciente? Eu estou com eu acompanho um pouco o trabalho que o deputado Elismar Prado faz aí na região e aí ele traz esses relatos que são relatos que a gente se depara a todos os dias e que a gente faz nesse país e que eu acho que a gente tem uma representante do ministério aí é como que a gente chega antes do câncer e como eu dou atendimento a quem de fato está precisando porque o que a gente vê é o seguinte a lei tem lugares que a partir do laudo patológico outras a gente vê que contabiliza a partir do início do tratamento e esses desafios você vai vendo que cada lugar tem uma diferença seria porque a grande maioria dos profissionais da saúde também não conhecem a lei será que não é importante a gente também fazer com que essa informação ela seja difundida junto aos profissionais de saúde saber quando começou o tratamento dependendo do estado a lei é aplicada de forma diferente em alguns a lei só entra em vigor quando se tem a biópsia seria certo considerarmos que a lei e que o tratamento ele tem que começar a partir daí então o nosso desafio é o seguinte o papel ele aceita tudo mas continuar vendo pacientes com câncer sendo ignorados não valorizados com seus sintomas sem orientação sobre o que é uma central de regulação as pessoas não sabem o que é uma central de regulação quando se inicia o diagnóstico e quando se começa o tratamento não podemos aceitar as leis são importantes elas têm que ser cumpridas e é importante deixar registrada no papel também até 2025 segundo o Inca estão previstos 704 mil novos casos de câncer cerca de 250 mil mortes por câncer quantas pessoas a gente tem perdido ao longo desses anos por falta de acesso não estou aqui dizendo que a lei não trouxe benefícios ao tratamento se ela não existisse nós estaríamos num abismo muito mais profundo do que nós estamos hoje e com isso o câncer é uma doença complexa que impõe o seu próprio ritmo difere de pessoa para pessoa existe muita celeridade e resolutividade eu acho que a palavra é essa resolutividade em todas as fases o que deveria determinar o diagnóstico precoce que tem que ser o nosso padrão ouro no sistema de saúde e o que a gente faz hoje nós temos um ministério da saúde que administra doenças hoje o câncer a gente só recebe paciente em fase tardia isso está errado outro dia eu vi um estudo o meu SUS é diferente do seu SUS não pode ser o SUS ele tem que ser um sistema único de saúde e tem que ser único para todos sabemos que não teremos tudo para todos isso é fato mas eu preciso garantir que aquele paciente que tem aquela necessidade naquele momento que ele precisa ele tenha seu atendimento e para isso a gente precisa entender que trata-se de uma verdadeira engrenagem nós precisamos de mudança estrutural no sistema de saúde nós precisamos que os gestores municipais estaduais eles deem resposta à população e o papel de vocês aqui enquanto legisladores ele é de extremo importante porque nós que somos da organização civil junto a vocês nós podemos juntos mudar essa realidade e essa é uma realidade muito dura nós temos uma paciente nós fizemos agora um trabalho de busca ativa e uma paciente de 76 anos com diagnóstico de câncer melanoma ela tem 15 tumores no corpo 15 tumores essa mulher está rodando o sistema de saúde exatamente há sete meses sete meses e até hoje ela não conseguiu um atendimento se não fosse o instituto lado a lado fazer todo um trabalho com o ministério público a gente não conseguia colocar essa mulher no sistema e o que que é isso gente a gente precisa garantir a dignidade das pessoas e você ter saúde é você ter direito à vida e com isso eu acho que é importante a gente ouvir a pessoa que está representando a doutora Nízia que é o seguinte estamos todos aqui lado a lado para trabalhar juntos para mudar essa realidade a gente sabe que sozinhos a gente não vai conseguir o trabalho que o deputado Wellington Prado tem feito no estado é algo que eu quero fazer uma pergunta e uma coisa que eu sempre falo e os outros parlamentares o que eles têm feito o que eles têm feito isso é algo que eu quero uma resposta porque se ele tem conseguido ajudar porque esse trabalho que o deputado Wellington e o deputado Elismar Prado faz no estado é um trabalho de busca ativa e isso faz toda a diferença então como que eu consigo ampliar isso onde estão os outros parlamentares eu pego aí uma jornada de 15 anos e eu queria dizer o seguinte eu rodo esse país de ponta a ponta e eu queria que tivesse muitos Wellington Prados por esse país eu queria que tivesse muitas Silvia Cristinas lá de Rondônia e os outros onde eles estão que pode nos ajudar que pode nos dar opção de ter uma busca ativa e ajudar o sistema de saúde e eu queria muito dizer e finalizar minha fala o seguinte que nós fazemos tudo isso são pelas pessoas e para as pessoas e a gente tem que olhar o ser humano como um ser que faz parte dessa nossa causa e a gente não pode deixar ninguém pelo caminho é triste ver todos os dias perder vidas porque o sistema ele não está dando uma resposta adequada parabéns deputado Elis Mar Prado conte com o Instituto lado a lado e eu queria dizer o seguinte queria que muito que vocês colocassem na agenda de vocês câncer na região de Minas nós temos câncer de pulmão nós temos mama colo retal e próstata que a gente tem que ter um olhar específico para esses tumores não que os outros não tenham importância mas a gente precisa e vocês tem que colocar aí na agenda a saúde do homem o homem é muito mais complicado o homem hoje aí no estado de Minas eu tenho dados aqui que o homem está levando um ano e 15 meses para conseguir entrar no sistema isso é muito tempo é muito tempo então eu quero deixar aqui meu agradecimento e o lado a lado está aqui para caminhar junto com vocês conte com a gente muito obrigada obrigado Marlene Oliveira presidente do instituto lado a lado pela vida essa mulher extraordinária criadora do novembro azul e eu digo a você Marlene nós não temos tempo aqui hábil mas vamos propor aqui uma audiência pública só para tratar da saúde do homem e a Marlene vai poder contribuir e a gente faz uma discussão mais profunda focada na saúde do homem com certeza o instituto lado a lado através da Marlene vai fazer um grande trabalho agradeço ao deputado Elton Prado presidente e criador da primeira comissão de enfrentamento ao câncer no Brasil lá em Brasília e a Marlene acompanha de perto essa comissão e sabe que o deputado Elton Prado coloca 100% das emendas da saúde para o câncer já foram mais de 132 milhões de reais dois centros de prevenção do Hospital de Amor em Minas Gerais sem inédito pronto para inaugurar as carretas que já estão rodando os municípios então realmente é uma dedicação muito grande o deputado Elton Prado enviou recursos para 30 hospitais oncológicos em Minas todas as regiões do estado foram atendidas com as emendas que ele direcionou com o meu apoio e grande parte desses municípios grego ele nem visitou não fez campanha não teve voto nenhum mas é um compromisso que ele assumiu de 100% das emendas serem direcionadas para a causa do câncer por isso agradeço a Marlene e nós vamos fazer um debate aqui só sobre a saúde do homem e a criadora do Novembro Azul Marlene vai nos ajudar a orientar nesse sentido muito obrigado Marlene e eu já vou passar para a Marflávia e antes disso Marflávia eu vou eu aqui elaborei três questões quatro para resumir rapidamente e se você puder já anotar e de repente colocar na sua fala também algumas questões que diz respeito aqui a Minas Gerais quantos hospitais de Minas Gerais estão aguardando o credenciamento em radioterapia então sobre o credenciamento dos hospitais de Minas se existe um sistema nacional com os dados atualizados de todos os tipos de câncer e com toda a navegação do paciente outra questão os novos medicamentos incorporados ao SUS para o câncer de mama já estão disponíveis em Minas Gerais e por último qual a situação do programa de expansão da radioterapia em Minas Gerais então são questões que eu gostaria de ouvir da Mar Flávia e já passo a palavra para a Mar Flávia Aprecida agradecendo a presença desculpa que a gente acelerar porque ela tem um limite aqui de tempo ela está representando a ministra Nísia Verônica Trindade a ministra da saúde com a palavra a Mar Flávia bom dia a todos bom dia quero cumprimentar o Elismar Prado presidente dessa comissão extraordinária de prevenção e enfrentamento ao câncer Mar Flávia eu quero só rapidamente eu esqueci aqui de quero convidar não convidar o nosso rapidamente aqui Marcelo Luiz Pedroso presidente da ação solidária as pessoas com câncer para a nossa mesa por favor pode continuar Mar Flávia desculpe a interrupção cumprimentando o Elismar presidente dessa comissão o deputado estadual Enes Cândido da nossa região lá próxima macro nordeste da macro leste o deputado estadual grego da fundação e o meu amigo deputado estadual conterrâneo doutor Jean Freire cumprimento também a Luisa representando a SES e a Marilene do instituto lado a lado fez uma importante explanação sobre esse tema o câncer que é tão caro para todos nós o Ministério da Saúde dentro das ações ao longo desse ano 2023 a nossa ministra Nisa Trindade ela tem pautado muito a necessidade de fortalecer os programas do Ministério da Saúde trazendo também os recursos financeiros necessários a essas pastas sobretudo a média e alta complexidade a dinâmica do atual governo federal governo Lula nós temos percebido que desde janeiro a saúde ela tem sido uma prioridade na pauta e muitas das portarias hoje divulgadas nós percebemos também que tem fortalecido a intenção de fortalecer a estrutura do sistema a Marilene colocou uma situação muito pontual de como o paciente oncológico o paciente com câncer como que ele vai ter acesso às estruturas de assistência também colocou um pouco o Ministério da Saúde hoje está tratando doença eu coloco Marilene um pouco da importância dos demais serviços que nós temos hoje já divulgados do fortalecimento sobretudo da nossa atenção primária nós não podemos esquecer que a prevenção ela começa na atenção primária então o recurso ele tem que ser distribuído de tal forma que a gente evite de fato a patologia antes dela chegar antes de ser necessário o tratamento do câncer nós temos que focar junto a prevenção essa semana nós tivemos aí a expansão do programa Mais Médicos onde várias regiões que não tem assistência do programa Saúde da Família vai estar recebendo novos profissionais e a gente aposta que a prevenção a saúde e a atenção primária ela venha reduzir esse alto índice que já tem um estudo do Inca que está previsto para o ano 2023 e 2025 em torno de 704 mil novos casos de câncer no Brasil sobretudo na região sul e sudeste que está previsto em torno de 70% desses casos então é uma situação muito alarmante e a gente não pode esquecer a ação da atenção primária a atenção dos cuidados e a prevenção das diversas doenças sobretudo ao câncer sobre o número de atendimento dos pacientes que já estão diagnosticados positivamente nós sabemos das demandas e dos estrangulamentos nos serviços então é necessário que faça valer e aí a importância dessa comissão juntamente com os demais atores façam valer de fato a lei 12.732 de 22 de novembro de 2012 da presidência da república onde estabelece o prazo mínimo de 60 dias para que o paciente ele inicie que ele tenha acesso ao tratamento eu quero dizer para vocês que nós devemos e coloco como sugestão para estabelecermos a dinâmica junto aos órgãos responsáveis porque sabemos que o paciente uma vez ele diagnosticado ele tem que ter acesso e aí começa desde do seu município a comissão municipal de oncologia a comissão regional e do hospital de referência daquela macro região a comissão de oncologia daquele hospital daquela macro de referência oncológica que dê esse esse time que seja periodicamente analisado o tempo de espera de pacientes diagnosticados eu quero colocar aqui uma realidade e eu tive oportunidade de ser superintendente do hospital oncológico da macro nordeste em Teuflotone o hospital bom samaritano em que a forte suspeição aquele hospital ele não aguarda o resultado da biópsia uma forte suspeição ela já tem que ser imediatamente inserida no atendimento ambulatorial oncológico da rede daquela rede hospitalar então isso já está previsto em lei gente eu não estou criando um novo fluxo que não já está previsto em lei e é o que nós temos que garantir que de fato a forte suspeição pacientes como foram citados de câncer de pulmão 60 dias será que realmente ele vai ter tempo hábil para fazer o tratamento então a forte suspeição já ela garante ela tem que o paciente tem que ser garantido a assistência imediata no máximo dois três dias para entrar no serviço esse é um dado que eu coloco para vocês de necessidade em alguns casos algumas patologias outros casos que realmente ainda é necessário só constatar a partir do resultado da biópsia nós temos que atentar é o prazo que leva para chegar ao resultado da biópsia porque se ele fez uma coleta hoje e demora 60 dias para chegar ao resultado da biópsia ele não começa então assim a partir do momento que há um serviço que depende não só o tratamento interno dentro do hospital mas também toda a logística de apoio diagnóstico eu vejo que essa comissão ela é muito importante no tratar de todos os viés que estão trazendo a morosidade do acesso do paciente ao tratamento quanto a questão de valores do SUS eu quero só ressaltar que nós sabemos que a média complexidade há sim estrangulamentos de recursos de valores de tabela mas a alta complexidade ela e onde há a necessidade de investimento em hospitais oncológicos que são as tabelas pagas pelos procedimentos através do ministério da saúde em cirurgias oncológicas eu quero citar um exemplo esterectomia total por exemplo ela não oncológica e ela oncológica ela num hospital oncológico uma esterectomia total ela está em torno de 450% a mais do valor da tabela normal SUS ou seja o ministério da saúde tem de fato uma tabela diferenciada para os valores das cirurgias oncológicas e vocês podem perceber que não há essa situação de alguma reclamação de valores de tabela de cirurgias oncológicas então tem um recurso garantido porque há um investimento maior para garantir esse atendimento outra coisa que eu quero colocar não pode em hipótese alguma eu perdi meu pai com câncer e nós sentimos na pele e eu acho que muita gente aqui ou conhece alguém ou já tem alguém teve alguém na família é uma realidade do nosso século gente não tem como a gente achar que estamos imunes então não há como a gente falar de fila em procedimentos oncológicos não pode haver fila de cirurgias oncológicas aguardando isso porque tem a garantia do extrapolamento do teto então eu só quero registrar aqui que os hospitais oncológicos tanto os que fazem tratamentos de cirurgias oncológicas com a quimioterapia há uma reposição de teto se aquela instituição hospitalar extrapolou dentro do que está pactuado ou seja não há motivo para que haja filas aguardando vagas para atendimento oncológico a gente não pode tratar esse assunto nessa nessa situação de que há estrangulamento de vagas então eu registro aqui eu vou tentar eles só pautar um pouco dos seus questionamentos eu tentei responder aqui um pouco a Marilene sobre recursos e os investimentos do Ministério de Saúde eu coloco os investimentos eles vêm desde a atenção primária secundária e terciária desde o atendimento da prevenção mas eu peço desculpas porque se eu tivesse essas perguntas antes eu teria trago dados mais mais concretos o número de hospitais aguardando eu não tenho essa resposta agora eu só quero dizer que todos os hospitais hoje no estado de Minas Gerais que estão dentro das macros eles já tem hoje já tem um estudo hoje da própria SES que apresenta regiões que ainda cabem novos serviços porque os que estão já não estão comportando a demanda então nós sabemos que todas as regiões do estado de Minas Gerais tem os hospitais oncológicos de referência habilitados pelo Ministério da Saúde e não nesse a única macro infelizmente vou colocar aqui Jean que é uma região nossa lá infelizmente a única macro região de saúde que não tem um hospital oncológico de referência é a macro Jequitionha que é a sede em Diamantina mas todos os demais macros do estado de Minas Gerais existem e tem os hospitais oncológicos sobre o sistema sim tem o INCA tem um sistema de de análise do que foram esses dados Elismar dos níveis e os percentuais das doenças as patologias oncológicas hoje os números e quais as estatísticas existe no sistema nível central das estatísticas dos percentuais das patologias oncológicas e quais as que realmente hoje estão em maior número de incidência sobre os novos medicamentos eu queria só ressaltar e colocar pontuadamente sobre a medicação tem a padronização porque existe todo um bloco de assistência para o tratamento oncológico então tem a padronização da medicação as novas os novos medicamentos eles tem que ser analisados dentro e aí vem a própria Anvisa que direciona a análise se tem novos medicamentos que devem ser inseridos junto ao programa nacional de tratamento ao câncer esses medicamentos eles passam por um processo e serão padronizados hoje existe uma lista vasta de medicamentos padronizados mas nós sabemos que tem surgido algumas prescrições que eu quero só ressaltar que é uma importância na análise da continuidade do tratamento do paciente porque em algum momento o profissional ele prescreve um medicamento que acabou de surgir no mercado mas ele não está na padronização então o sistema ele não consegue fornecer e aí acontece uma descontinuidade do tratamento do paciente então é necessário fazer essa discussão porque hoje há um estudo do complexo de tratamento medicamentoso que de fato tem sido prioritários para o elenco dos procedimentos dentro do bloco de tratamento se estão surgindo novas drogas é necessário fazer essa discussão para inserir porque prescrições avulsas com qualquer nova droga que surge no mercado para o paciente sair talvez daquela clínica com aquela prescrição e ele se não tiver condições mesmo de comprar porque geralmente são medicamentos de alto custo há uma descontinuidade e isso é uma situação para a gente analisar por isso é necessário a padronização para que haja o atendimento integral ao paciente eu quero só pedir a Lismar se tiver eu realmente peço desculpa estou com o tempo muito limitado mas se tiver algumas outras demandas que foram colocadas posterior a minha saída que posso encaminhar para a superintendência eu estou na superintendência do Ministério da Saúde em Minas Gerais é aqui é o prédio do Ministério aqui em Belo Horizonte e me coloca inteira à disposição para que a gente possa fazer sempre esse debate qualquer demanda necessária para informar a essa casa a essa comissão nós estamos disponíveis muito obrigada presidente um minuto só agradeço a brilhante explanação a representante do Ministério da Saúde ela enfatizou muito a importância e os grandes investimentos na atenção primária de fato é uma realidade são primordiais e também todo o valor diferenciado da alta complexidade no entanto a gente observa um vácuo do presidente Elismar Prado é na média complexidade ambulatorial de responsabilidade dos municípios precisamos efetivamente de um repasse maior uma revisão nessa tabela na questão das consultas especializadas realização dos exames e dos resultados em tempo abre então essa lacuna é que é o grande desafio de todo o nosso sistema atenção primária está bem assistida alta complexidade também mas a média é esse gargalo que a gente está tentando enfrentar e debater aqui nessa audiência muito obrigado obrigado Grego a má Flávia certamente a gente compreende a dificuldade com o tempo agora mas ela terá bastante tempo em outras oportunidades para vir a essa comissão representando o Ministério da Saúde e a gente vai encaminhar inclusive as notas taquigráficas todas as questões para a má Flávia viu para que ela possa depois encaminhar essa comissão essa resposta e à luz do que disse aqui a Marlene no Instituto Lado a Lado pela Vida mais de 704 mil novos casos de câncer então é muito grave a situação que vem pela frente as pessoas deixaram de se cuidar na pandemia deixaram de fazer prevenção abandonaram o tratamento então os casos estão crescendo de maneira exponencial e a gente espera políticas de Estado do Estado brasileiro de Minas Gerais como Estado não como governo que a bandeira dessa comissão é o paciente com câncer é a luta pela vida essa é a nossa bandeira independente de qualquer questão partidária política ideológica nós queremos políticas de Estado e a gente espera que o novo governo possa apresentar um grande plano um grande plano grandioso mesmo para enfrentar essa questão que é urgente então agradeço a má Flávia e passo a palavra ao deputado doutor Jean Freire já agradecendo a sua presença aqui viu doutor muito obrigado deputado Elismar quero lhe parabenizar pela condição dos trabalhos cumprimentar também o deputado Enes Cândido vice-presidente dessa comissão companheiro grego que também foi um grande incentivador para a reação dessa comissão e é um deputado que tem discutido e trazido para essa casa várias pautas importantes e uma dessas é em relação ao paciente com câncer cumprimentar todos aqui presentes pessoal que nos assiste de maneira remota toda a mesa a companheira Marlene que fez uma fala belíssima só o nome da instituição que a Marlene faz parte lado a lado nos diz muito Marlene e fico feliz eu quando estava caminhando para essa comissão eu estava com o celular ouvindo a sua fala no início e continuei ouvindo a sua fala aqui fico feliz eu digo que as mulheres procuram mais o hospital eu sou médico as mulheres procuram mais o hospital muitas vezes não por elas estarem doentes mas para levar os vizinhos levar o sogro a sogra os amigos o esposo então fico feliz de ouvir uma fala de uma mulher de uma instituição que o nome já diz muito e ela pautou a questão do novembro azul ou seja as mulheres mais uma vez preocupada com a saúde dos homens e muitas vezes não tem tempo para cuidar da saúde delas então chamar para essa pauta de cuidar de quem cuida senhor presidente eu não posso deixar de registrar que nessa sala não tão grande tem três pessoas formadas na área de saúde que é a Amaflávia deve ter mais formado na área de saúde eu não sei mas que a Amaflávia que fez farmácia a Grace que é nossa assessora que fez nutrição e eu que fiz medicina que tiveram como origem grego a mesma pessoa um padre que quis ajudar jovens do Vale de Action a estudar nós três moramos no mesmo projeto para que a gente voltasse para o Vale e defendesse o SUS então ele nos ensinou a amar o SUS então quando a gente vê a judicialização do SUS nessa questão da medicação que a Amaflávia colocou nós temos que ter a coragem de discutir isso porque isso às vezes barra o tratamento de outra pessoa então fico feliz Amaflávia de ter nós três aqui na mesma sala que teve como origem a mesma pessoa que ajudou a financiar os nossos estudos eu digo isso Marlene e todos aqui presentes para vocês entenderem que quem está aqui hoje sentada como superintendente ama o SUS defende o SUS e a Amaflávia tem se eu não me engano fez sexta-feira agora duas semanas que ocupou a superintendência eu já quero deixar aqui uma proposta companheira Elismar que a gente pudesse acho que nem precisa aprovar requerimento mas já ficar aqui acordar com a Amaflávia uma visita nossa e eu me proponho a estar presente também talvez a Marlene se puder estar presente também lá na superintendência uma visita de trabalho para a gente entender como estávamos porque é importante entender como estávamos essa história da gente não olhar para o retrovisor não é correta se a gente andar para o carro e não olhar para o retrovisor na hora de ultrapassar pode vir um carro e bater na gente então nós temos que olhar para o passado nós temos que lembrar que verbas foram cortadas do tratamento do câncer foram cortadas verbas para alimentar o orçamento secreto nós temos que lembrar que o PL 6330 foi vetado um PL no Senado que dizia que os planos de saúde tinha que manter a medicação para o tratamento para o tratamento do câncer dos pacientes foi cortado no governo passado compreendendo o passado nós temos que entender onde nós estamos e como o deputado Elismar colocou muito bem descarregados sem apego a ideologias políticas mas na defesa do paciente é um absurdo um paciente com câncer em qualquer patologia gente é um absurdo um paciente com uma fratura de fêmea esperar 100 dias para ser operado e se mora no Jequitionha pior ainda e quanto mais longe mora pior ainda é um absurdo um paciente com câncer ter que esperar a biópsia que demora como a Mar Flávia colocou que é feito no Bom Samaritano muitas vezes usando as nossas mãos escutando o nosso paciente nós podemos sim adiantar um tratamento o médico também nós temos que parar de fazer o papel de muitas vezes entender que sou eu aqui o paciente ali eu dou um papel na sua mão pronto vai se vir agora não não é assim não nós temos que humanizar cada dia mais o tratamento um tratamento uma consulta um tratamento um encaminhamento feito com humanização já é o início de um tratamento principalmente em oncologia então nós temos que no junto disso em todas as patologias mas principalmente a gente tratando de câncer porque quando um paciente recebe a notícia que está com câncer é um abalo para ele para todas as pessoas em volta dele por mais que hoje a gente saiba que o tratamento está muito avançado mas quando nós recebemos a notícia de uma patologia toda a família adoece junto então nós temos que ter a coragem de pautar tudo isso o importante na vida pública é a gente entender a sensibilidade para com as causas a pessoa que está à minha frente a pessoa que está ao meu lado a pessoa que caminha comigo tem sensibilidade para com a pauta se tem vamos caminhar junto então eu vejo ontem e outros dias algumas pessoas me questionaram sobre a comissão extraordinária eu falei assim alguns poderiam pensar mas já não existe a comissão de saúde para tratar sobre essa patologia então parabéns à comissão porque urge urge pautar esta causa se foi criada a comissão extraordinária para tratar da questão do câncer é porque urge tem um projeto de lei de minha autoria que cria a fila única do SUS está aqui nessa casa há oito anos até hoje não foi pautado porque não é justo alguém que tenha relação de amizade com o deputado que seja eu que seja alguém conseguir um tratamento primeiro do que outro esse é o poder social que aquele tem as relações não é justo que alguém que tenha dinheiro que tenha um plano de saúde consiga um tratamento antes que outro muitas vezes os tratamentos que vai para o plano de saúde para o particular usa muitas e muitas vezes aparelhos que foram comprados com dinheiro público mas aquele paciente vai na frente do do SUS então eu quero parabenizar os colegas deputados parabenizar todos que estão nessa mesa eu vou vir aqui mas eu tenho também eu sou líder da minoria vou ter que ir ao plenário não sei se já encerrou o plenário durante a minha fala aqui mas eu vejo com bons olhos essa comissão tem aqui eu na posição de médico eu sou inclusive suplente aqui nessa comissão na comissão de médico eu quero me colocar inteira à disposição viu Elismar parabéns a você parabéns ao Elismar e dizer aqui que como a Flávia disse aqui da nossa região do Vale de Equitonha mas que na verdade ela não disse aqui porque eu sei que ela gosta de falar com a situação quando está ali mas primeiro o Teoflotone a região de Teoflotone do Mucuri já está recebendo incentivo agora na região da oncologia e o Jequitonha nós temos já caminhado para a região de Diamantina boas notícias ali de ser a nossa referência então muito obrigado por sua presença obrigado a Marlene por sua fala enriqueceu muito isso e tem no nosso mandato também na nossa bancada essa parceria o deputado Elismar sabe que nós temos muitas coisas em comum além de tocar viola não é deputado? um grande abraço obrigado doutor Jean Freire vossa excelência é muito bem-vindo aqui nessa comissão muito obrigado a Mar Flávia e digo doutor Jean Freire de fato a questão do câncer está contida na saúde porém vossa excelência sabe que a pauta da saúde é gigantesca é muito grande que é despedida a Mar Flávia obrigado nós vamos vamos lá nós iremos sem dúvida lá fazer uma visita aqui como sugeriu o deputado doutor Jean Freire na superintendência estadual de saúde como eu dizia o câncer está contido na saúde só que a pauta da saúde é muito extensa deputado doutor Jean Freire é muito grande e o papel dessa comissão é focar na questão do câncer se dedicar a essa causa essa bandeira e a gente sabe que muitas vezes essa discussão se perdia lá na comissão de saúde que não havia o espaço na comissão de saúde o debate do câncer não tem o espaço que merece não cabe não dá tempo porque lá nós temos dezenas e dezenas de temáticas e a comissão não consegue se dedicar exclusivamente e de maneira focada dedicada a essa temática como essa comissão vai se dedicar porque os problemas são gigantescos como eu disse aqui a legislação não está sendo cumprida pessoas estão morrendo eu tenho certeza que a provocação dessa comissão é exemplo do que fez o deputado Alton Prado que criou a primeira comissão de combate ao câncer em Brasília que já deu um resultado extraordinário para o Brasil vai deixar um legado para o Brasil mudando legislação denunciando malfeitos e realmente fazendo uma defesa intransigente ao paciente oncológico e conseguindo aí mudanças importantes mudanças importantes por isso que é importante essa comissão porque ela vai se dedicar a essa temática e não vai ser um sub-tema dentro da comissão de saúde que pode continuar a discutir a questão é claro mas lá nós não teremos o espaço necessário para poder se dedicar profundamente para poder fiscalizar todas essas questões do estado em todas as regiões nós faremos visita no estado inteiro para poder verificar como estão funcionando os centros de prevenção os hospitais oncológicos e a comissão de saúde não é capaz de realizar esse trabalho da maneira como essa comissão está disposta a fazer e como nós planejamos então por isso a importância dessa comissão a Marlene falou aqui o deputado Elton Prado trouxe para Minas Gerais está pronto noroeste de Minas centro de prevenção do hospital de amor de Barretos patrocínio são duas grandes cidades polos ela acompanhou tudo as carretas já percorreram dezenas e dezenas de municípios nós vamos montar novas carretas para fazer busca ativa então é um grande trabalho que o deputado Elton Prado já realizou através da primeira comissão de combate ao câncer em Brasília estivemos ontem na Santa Casa doutor Flávio que completou 124 anos de existência uma instituição extraordinária que eu sou assim admirador mesmo que ela é exemplo para todos nós a maneira como trata os pacientes ela é a que mais trata o paciente com câncer no estado que mais ela é a segunda que mais faz cirurgia trata cerca atende cerca de um terço de todo o estado de Minas Gerais então nós estamos direcionando recursos importantes agora colocamos mais 5 milhões viu doutor Flávio para Santa Casa de BH mais 5 milhões um presente aos 124 anos da Santa Casa e nós faremos ali montaremos vamos custear a carreta que faz a busca ativa vai começar a atuar aqui na região metropolitana de Belo Horizonte a primeira carreta que vai ser custeada com recursos direcionados por mim para o deputado Elton Prado e vamos ampliar esse trabalho para que a região metropolitana tenha também esse atendimento então cito a Santa Casa como um grande exemplo e já aproveito agradeço o deputado doutor Jean Freire fique enquanto for possível e nós vamos já aqui passar a palavra aos convidados são vários porque senão eles não vão ter condição aqui de fazer as suas colocações eu acho importante antes de ouvir o representante do secretário de saúde Fábio Baqueretti é importante a gente ouvir os outros convidados para que possam fazer as suas indagações para que o estado possa inclusive responder eu quero ouvir agora o doutor Flávio já agradecer muito viu o doutor Flávio Silva Brandão representante da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica com a palavra doutor Flávio Silva Brandão bom dia eu queria agradecer ao doutor Elismar pelo convite para cumprimentar o restante da mesa é uma honra estar aqui pela segunda vez essa comissão veio em excelente hora no início da minha gestão eu acho que faltava esse fórum para discussão realmente a gente não tinha esse acesso a discussão política sobre o tratamento do câncer eu acho que isso é essencial iniciando o meu raciocínio eu fico um pouco assustado com o diagnóstico do Ministério da Saúde de que não há problema de financiamento com o setor terciário eu acho que isso definitivamente não é correto eu não sei exatamente o valor de uma esterectomia a diferença entre o SUS entre o não-oncológico e o oncológico mas eu imagino que deve ser a diferença entre 100 e 500 reais alguma coisa assim a tabela ela é muito baixa no caso no caso da oncologia essa tabela está congelada há 10 anos 10 anos não 12 anos com algumas pequenas incorporações ela citou sobre a questão da incorporação de novos medicamentos eu queria citar aqui os medicamentos que já tem o parecer favorável do Conitec ou seja já era para estar disponível no prazo de 180 dias e ainda não tem disponibilidade pelo SUS pela falta de custeio ou porque o medicamento ainda não é fornecido ou porque o valor pago pela tabela é infinitamente menor do que o custo do medicamento os medicamentos são erlotinib gefitinib é isso para câncer de pulmão o crisotinib também é para câncer de pulmão sunitinib e pazopanib para câncer de rim brentuximab vendotina é para linfoma abiraterona para câncer de próstata pembrolizumab nivolumab para melanoma câncer de pele os inibidores de ciclina abemaciclib palbociclib e ribociclib para câncer de mama e o tracuzumab e entancina também para câncer de mama todos esses medicamentos já tem parecer favorável do Conitec e não são disponibilizados para os pacientes do SUS e aí a única via que existe para o acesso a esses medicamentos é a judicialização a gente não tem outra via tá então eu acho que falta um pouco de diagnóstico correto da situação ela é muito grave isso aqui na verdade é uma pequena parcela dos medicamentos necessários são os que já foram aprovados mas existem vários outros e às vezes até esses mesmos medicamentos com outras indicações que também são essenciais para o tratamento e não são contemplados tá eu queria dar o exemplo do tratamento do câncer de pulmão que eu acho que ele foi citado aqui algumas vezes né que eu acho que ele ilustra bem qual que é o problema é o paciente ele tem um diagnóstico de câncer de pulmão então as duas duras penas né a gente já conversou sobre isso na audiência passada fica rodando de hospital para hospital de posto de saúde é UPA e aí finalmente consegue chegar num hospital que tenha uma cirurgia torácica capaz de fazer o diagnóstico e aí a gente faz a biópsia e descobre que ele tem um câncer de pulmão faz a tomografia descobre que ele tem metástase no fígado nos ossos em algum outro órgão e a partir daí o ideal já seria começar o tratamento o mais rápido possível mas depois da biópsia em geral a gente tem que esperar um outro exame que chama imunistoquímica a gente fica atrás do patologista para conseguir liberar esse exame a tempo no nosso hospital o exame sai até relativamente rápido com uma semana tem hospital que é duas tem hospital que é três tem hospital que é um mês isso varia muito de serviço para serviço depois da imunistoquímica hoje em dia o câncer de pulmão você tem necessariamente que ter algumas informações moleculares de alguns tipos de mutação para fazer o tratamento adequado eu vou dar um exemplo de uma paciente que eu tive outro dia ela tem uma mutação que chama ALK o medicamento específico para ela é o crisotinib esse medicamento que está aprovado mas não está disponível que na verdade é um medicamento que está defasado existem outros já melhores em relação a ele então assim para a gente fazer o tratamento correto a gente tem que esperar essa etapa isso às vezes demora a gente fica angustiado algumas vezes a gente até precisa de fazer uma quimioterapia inadequada até o resultado ficar pronto isso geralmente já se foi o primeiro mês quando a gente recebe um diagnóstico desse por exemplo de uma mutação de ALK aí é que começa o problema maior ainda porque às vezes a gente só tem a quimioterapia o único tratamento disponível hoje nos hospitais para o tratamento de câncer de pulmão é a quimioterapia a sobrevida mediana para esses pacientes tratados com quimioterapia é de um ano não passa disso então o paciente do SUS hoje com câncer de pulmão metastático tem uma expectativa de vida de no máximo um ano a não ser que ele tem acesso a tratamentos melhores paciente com mutação de ALK acesso ao melhor tratamento hoje que são três drogas o brigatinib o lectinib e o lorlatinib tem uma chance de estar vivo em quatro anos de mais de 70% ou seja a gente nem fala em tempo médio de vida porque esses pacientes já ultrapassaram isso então assim são tratamentos realmente de altíssimo custo tem que haver uma discussão com a indústria farmacêutica de como melhorar esse preço de como facilitar o acesso a esses pacientes mas a gente não pode aceitar que no sistema público a gente tenha pacientes vivendo um ano enquanto que no setor privado a gente tem pacientes quatro anos cinco anos pacientes com qualidade de vida excelente tratamento de baixa toxicidade e que realmente é praticamente milagroso você ter uma eficácia com uma droga desse tipo isso é um exemplo existem vários outros a oncologia se modernizou mudou a gente precisa de tecnologia precisa de acesso a esses exames moleculares precisa de acesso a tomografia cintilografia PET scan a gente falou sobre esse problema e infelizmente a gente não tem o que acontece o paciente chega para mim obviamente eu vou pedir a judicialização não tem como eu colocar ele no tratamento do SUS e deixar ele viver um ano isso medicamente é antiético qualquer médico que pegar um paciente desse ele tem a obrigação ética de mandar para a justiça e aí realmente não é pegar uma receita e dar um papel para ele a gente pega explica para ele explica os direitos dele orienta a procurar a defensoria pública ou algum outro advogado e aí na maioria das vezes eles acabam conseguindo com algum atraso mas conseguem e aí então assim a gente não pode demonizar a judicialização ela é um mecanismo necessário para garantir o direito do paciente de ter um tratamento adequado essa fala não pode judicializar tem que seguir a tabela tem que seguir o protocolo do SUS o protocolo do SUS está há 10 anos defasado e quando você tem uma atualização você não tem acesso ao medicamento então acho que isso é uma posição muito clara que tem que ser tomada em relação a isso falando um pouco da lei dos 60 dias eu falei na outra na outra assembleia que eu achava que para aqueles primeiros 30 dias ali do sintoma até o diagnóstico a gente tem que ter um sistema pulverizado a gente tem que ter se ter os agentes comunitários eles tem que estar muito atentos aos pacientes eles tem que ajudar o paciente a seguir por esse caminho até ter o diagnóstico a partir do momento que o paciente tem o diagnóstico a primeira coisa é ele ter acesso rápido ao centro oncológico então isso é uma coisa que deveria ser instantânea praticamente uma semana o paciente já deveria ter acesso ao atendimento a gente sabe que isso não é verdade nesse caso eu já não acho que a gente precisa de pulverização na verdade a gente precisa de centralização em hospitais de excelência por que eu digo isso? pacientes tratados cirurgias radioterapia e quimioterapia em centros pequenos com pouca referência a gente tem uma vasta literatura dizendo que eles são que eles têm prognósticos piores é importante para o tratamento oncológico você ter centros especializados com alto volume com alta com alta experiência naquele tipo de tratamento então é importante investir em centros regionais não dá para ter um centro oncológico em qualquer cidade elas têm que abranger uma macro região e esse centro oncológico ele tem que ser muito especializado muito bem equipado uma coisa importantíssima desses centros oncológicos e que é uma coisa que a gente ainda não tem no serviço público também eu acho que isso não é questão de recurso eu acho que é questão de organização é a equipe multidisciplinar e a equipe multidisciplinar tem a parte da enfermagem tem a parte da farmácia tem a parte da nutrição da psicologia é uma equipe vasta e tem também a parte médica o oncologista o radioterapeuta o cirurgião oncológico o cirurgião de cabeça e pescoço entre várias outras especialidades o tratamento é muito complexo depende do tipo de neoplasia o ideal é que quando o paciente desse entrada no hospital com uma biópsia de câncer ou então com uma alta suspeita ele já passasse por uma equipe multidisciplinar e já saísse dali com o tratamento mais ou menos planejado isso é uma coisa que eu acho que não é questão de recurso é questão de organização que vale muito a pena a gente investir nela tanto no âmbito regional quanto no âmbito nacional a maioria dos serviços hoje a Santa Casa ela era sim até a inauguração do instituto ela era um serviço de oncologia separado desconectado uma equipe da outra o cirurgião operava encaminhava para um oncologista demorava duas semanas depois pedia tomografia isso é um dos motivos que a gente tem essa demora de 30, 60, 90 dias para o início do tratamento quando você entra no hospital e já tem uma avaliação da equipe multidisciplinar com certeza absoluta você vai reduzir esse tempo até o início do tratamento então acho que isso é uma coisa barata fácil questão de organização que precisa de ser replicada em todos os centros igual a gente conseguiu já fazer na Santa Casa e aí a gente agora vem para um outro problema que é a burocracia foi falado que a gente tem alguma dificuldade com a Comissão Municipal de Oncologia de Belo Horizonte eu acho que eu até sugiro convidá-los para a mesa eu acho que isso seria importante ouvir a posição deles a nossa Comissão de Oncologia sempre foi uma comissão muito rigorosa que atentava para os mínimos detalhes da legislação da regulação para autorização ou não do tratamento eu acho que isso é a gente entende essa posição só que aí a gente tem esse problema de grande defasagem da regulação a regulação está há 10 anos defasada e infelizmente a comissão não acompanha essa modernização da medicina modernização da oncologia ela ficou parada naquele regulamento que está instacionado no tempo além disso e isso causa uma série de dificuldades antigamente há 5, 10 anos a gente quando tinha uma necessidade rápida de começar o tratamento a gente às vezes começava o tratamento sem autorização porque sabia que aquele caso era urgente mandava o pedido de autorização e aí em tempo hábil essa autorização chegava a gente continuava o tratamento e ele era ressarcido normalmente nos últimos anos a comissão criou uma regulação de que só poderia começar o tratamento depois da autorização isso a gente já perde duas semanas é duas semanas entre o tempo que a gente faz o pedido até sair a autorização às vezes até mais isso quando não tem correção às vezes está faltando uma vírgula às vezes está faltando um exame está faltando alguma coisa isso vira três semanas vira quatro semanas isso também é o motivo do atraso do tempo do tratamento então assim a comissão ela precisa de entender que o tratamento é urgente eles hoje em dia consideram o tratamento urgente somente paciente internado é aquele paciente que está morrendo um paciente com uma mama com uma lesão ulcerada sangrando que às vezes não precisa de ficar internada ela pode começar o tratamento ambulatorial eles consideram que isso não é urgência tem que esperar o trâmite de duas semanas três semanas até ter essa autorização então isso não depende de recurso depende de organização de conversa e de debate a gente tem que chegar para eles e falar isso aqui está atrapalhando o tratamento dos pacientes infelizmente a gente não consegue esse diálogo com a comissão municipal de oncologia de Belo Horizonte eles são completamente fechados e seguem as normas deles quando a gente vai discutir sempre somos mal recebidos e no final das contas quem é prejudicado é o paciente eu falei da outra vez ao invés da gente pensar o que a gente pode fazer para ajudar aquele paciente pobre aquele paciente que precisa de tratamento urgente que pode melhorar o prognóstico dele elas pensam o que eu vou encontrar nesse pedido de autorização aqui para negar o tratamento a mentalidade hoje que existe na comissão é essa então a gente precisa de sentar nessa mesa ou em outra mesa e conversar com eles e melhorar essa comunicação melhorar esse fluxo de autorização porque não tem necessidade de esperar duas semanas ou mais para uma autorização de tratamento eu acho que os principais fatores são esses eu acho que essa na verdade é uma discussão que ela precisa de ser retomada com uma certa frequência o tratamento do câncer não está bom o financiamento não está bom já melhorou muito em relação ao que foi antes mas é preciso de muita coisa para ser feita uma coisa que eu queria é falar com a secretaria estadual que eu acho que é uma coisa que a gente pode trabalhar junto eu sei que a responsabilidade pelo financiamento e às vezes pelo fornecimento dos tratamentos oncológicos é da União na maioria das vezes desculpa mas quando a gente tem que partir para uma judicialização de um medicamento desses que não está disponível no ministério acaba que sobra para a secretaria estadual e eu imagino que a conta de judicialização da secretaria não deve estar baixa ela deve estar muito alta tem alguns tratamentos por exemplo do melanoma que é um tratamento que já tem a previsão do Conitec da incorporação da imunoterapia que a imunoterapia custa em média 30 a 50 mil por mês o ministério da saúde paga 7.500 por mês ou seja é inviável o hospital que fizer isso vai falir em pouco tempo que na verdade eles já estão com um problema de financiamento e aí a gente faz a judicialização e acaba caindo na secretaria geralmente para fazer o pagamento e é um tratamento que não tem discussão a eficácia a efetividade é um tratamento curativo mesmo para a doença metastática por que a gente não pode sentar com a secretaria e criar um fluxo ao invés de você fazer essa judicialização isso a gente já tem por exemplo contra a Suzumab para câncer de mama de criar um fluxo para evitar todo o desgaste toda a demora de fazer uma judicialização de um medicamento desse e já ter um fornecimento direto pela secretaria eu acho que inclusive o custo vai ser menor porque você consegue negociar melhor com o fornecedor não faz compra emergencial a gente precisa de ampliar o leque de tratamento nosso a gente sabe que São Paulo já está mais avançado nisso e a gente sabe que o recurso tem porque ele está sendo gasto na judicialização então precisa do que? sentar com a sociedade sentar com os hospitais ver realmente o que é prioritário porque tem coisa que não é prioritária tem medicamento realmente de alto custo que não traz tanto benefício assim mas tem alguns que são fundamentais são essenciais eles precisam de ser incorporados para ontem porque o paciente chega para mim no consultório agora com melanoma metastático eu rezo para Deus para ele arrumar um advogado bom que consiga a imunoterapia ou a terapia alvo em menos de um mês é isso que acontece ou então eu prescrevo uma quimioterapia que eu tenho certeza absoluta que é ineficaz ela tem 10% de chance de resposta a imunoterapia tem 40% e o tratamento e a terapia alvo tem 80% nos casos bem indicados então a gente precisa de melhorar esse fluxo o Ministério da Saúde tem um processo de incorporação muito lento a gente precisa de agilizar isso e a gente como médico não é ético manter esses pacientes fora do sistema sem acesso aos tratamentos adequados é isso que eu queria falar obrigado agradeço doutor Flávio sua contribuição aqui é muito importante para essa comissão muito obrigado agradeço a sua disposição de vir aqui pela segunda vez o senhor tem cadeira cativa aqui nessa comissão e por tudo que o senhor falou a gente percebe como as questões estão sendo represadas e isso já mostra a prova a importância dessa comissão porque são muitos assuntos muitas questões saiba que tudo que o senhor disse aqui a gente está registrando nós temos a assessoria que está acompanhando faremos anotações desses pontos e tudo será encaminhado tudo isso vai se transformar em requerimentos solicitações ofícios e nós vamos nos debruçar nessas questões o senhor colocou aqui a questão do financiamento judicialização a questão dos centros especializados grandes centros que realmente dão conta de dar a resposta satisfatória tantas e tantas questões serão encaminhadas quero agradecer aqui o doutor Flávio representando a sociedade brasileira de oncologia clínica pela rica contribuição que vai nortear os trabalhos dessa comissão com certeza nós vamos registrar devidamente tudo que o senhor colocou aqui para dar encaminhamento e nós temos a Thais Mendes Souza relações institucionais do movimento todos juntos contra o câncer representando a Caterine Moura que é conselheira estratégica do movimento todos juntos contra o câncer ela está remotamente aguardando e ela tem uma apresentação e para tanto nós precisamos de uma autorização da Thais viu Thais quando se trata de apresentação é só você dizer sim ok autorizo a Assembleia Legislativa do Estado de Minas a exibir publicamente o material de forma gratuita e definitiva em mídia digital ou eletrônica sim autorizo a divulgação por meio da rede mundial de computadores internet tanto no Brasil como no exterior da íntrica ou de partes da apresentação sim ok muito obrigado é um protocolo aqui da casa tudo bem então já deixo a palavra com a Thais Mendes Souza para a sua apresentação bom dia agradeço a palavra do deputado Elis Matrado eu quero cumprimentar também o deputado Enes Cândido e todos os convidados que antecederam a minha fala também o Marcelo Pedroso da Ação Solidária às Pessoas com Câncer eu sou Thais Souza relações institucionais e é um prazer estar aqui com vocês hoje nessa audiência representando a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia nessa manhã e também o movimento do Juntos Contra o Câncer a Braly a apresentação já está passando? perfeito pode passar obrigada então a Braly ela é uma organização da Sociedade Civil com representatividade nacional desde 2002 tem mobilizado parceiros e oferecido apoio gratuito a pessoas com câncer para que o paciente tenha acesso adequado ao seu tratamento em tempo oportuno então vai muito de encontro com o tema dessa audiência pode passar quando falamos em tempo oportuno a lei dos 30 e 60 dias que nós estamos discutindo aqui são de fato grandes marcos legais que nós temos no Brasil para garantir esse acesso universal ao tratamento oncológico como o deputado Elismar disse sem o entendimento de que essas leis elas são complementares ao receber o diagnóstico precoce o paciente ele também vai ter tem essa possibilidade do tratamento rápido em tempo oportuno assim como preconizado da lei se a gente não tiver esse entendimento nós estaremos praticando uma sucessão de direitos não concedidos ou pela metade na última audiência pública que nós participamos aqui em relação além dos 30 dias nós apresentamos algumas inconformidades no cumprimento dessa lei em relação aos 30 em todo o Brasil assim como em Minas Gerais e quando a gente olha para a lei dos 60 dias isso também não é uma realidade que se difere então a gente também vê uma conformidade em relação aqui aos pacientes são os pacientes 58% dos pacientes receberam o tratamento após os 60 dias como preconizado na lei então a gente olha a média nacional do Brasil são de 135 dias em Minas Gerais estamos chegando a 150 dias estudados do registro hospitalar do câncer do INCA pode passar por favor mas o que que esses dados quando a gente olha para a perspectiva do paciente no entendimento dele o que isso significa quais são essas dificuldades realmente nesse acesso no tratamento pensando nisso que a Abrale desenvolve pesquisas de jornada de paciente para entender essa realidade a partir da voz deles de quem vive tudo isso e o que a gente encontrou em nove pesquisas relacionadas aos tipos de câncer câncer no sangue no Brasil entre 2019 e 2022 foram uma pesquisa que envolvou mais de dois mil pacientes o que a gente vê é que dois em cada dez pacientes enfrentam alguma dificuldade para ter acesso ao medicamento prescrito pelo médico né pode passar aqui esse recorte mais aprofundado em relação às dificuldades a gente vê que 31% dos pacientes indicam que a dificuldade está em esperar muito tempo para o centro de tratamento fornecer a medicação também a questão de entrar com a ação judicial pagar as medicações do próprio bolso entrar com processo administrativo no centro de tratamento na ouvidoria entre outros problemas que dificultam esse acesso também em tratamento do tratamento oncológico pode passar por favor aqui um recorte ainda mais aprofundado em relação aos tipos dessa jornada a gente fala dos linfomas a maior dificuldade realmente é da questão da consulta com médica especialista para confirmação do diagnóstico nas leucemias a gente tem uma questão grave que a gente passou nos últimos anos que é o desabastecimento de medicamentos e como que isso impacta a vida do paciente aqui o doutor Flávio comentou sobre os medicamentos que são incorporados e as leucemias a gente também tem essa questão em leucemias com imate com atinib milotinib e o das atinib que nós tivemos nos últimos anos e é realmente um absurdo a gente ver que além de ter que garantir o tratamento no tempo preconizado da lei a gente precisa garantir a continuidade desse tratamento para que ele não seja interrompido miloma os pacientes passam por vários profissionais instituições de saúde e recebem diagnósticos inconclusivos na saúde pública suplementar também pode passar e nessa jornada nessas pesquisas é como a gente consegue convocar também o paciente no centro do cuidado quando a gente tem essa visão nós conseguimos entender realmente não é só garantir que essa lei seja cumprida mas também tenha um tratamento de qualidade que tem oportuno então é também nessa perspectiva que a gente consegue encontrar nosso papel enquanto sociedade quando a gente pensa qual é o impacto social e econômico parece que a Thais essa lei ou Thais você ficou um tempinho aqui fora de sinal aqui mas foi poucos segundos foi uns 30 segundos quase mas pode continuar claro então todas essas reflexões elas nos trazem realmente ao nosso papel elas voltam para o nosso papel enquanto sociedade para a gente melhorar a atenção ao câncer de forma integral o cuidado integral do paciente aqui a gente também colocou reforço as colocações que nós tivemos na última audiência que também trazem contribuições importantes para essa audiência da lei dos 60 dias ter uma análise da situação e regulamentação com orientações de gestionamento claro do Ministério da Saúde para a gente tratar esse problema também como os estados e municípios elaboram suas estratégias para o cumprimento da legislação a construção de um plano tripartite só assim ouvindo todos esses papéis como que a gente pode contribuir coletivamente é que a gente entende o paciente dentro desse desse diálogo desse problema de saúde pública que nós estamos enfrentando pode passar qual é o papel então da Braly enquanto organização da sociedade civil as suas contribuições qual é o papel então aqui da Braly enquanto sociedade civil para esse cenário a nossa estrutura ela permite com que trabalhamos em quatro frentes para garantir também o diagnóstico precoce e o tratamento em tempo oportuno e além toda a jornada de cuidado do paciente primeiro a gente tem o apoio ao paciente em que é dado todo o apoio psicológico jurídico e nutricional também segundo as opiniões nós trabalhamos educação e informação para que esse paciente os curadores toda a rede de cuidado dele também tem acesso aos sinais e sintomas o que é feito o tratamento novas tecnologias toda essa informação de campanhas informação realmente de qualidade nós temos o apoio dos nossos comitês multiprofissionais e também da equipe multidisciplinar que nós temos aqui de voluntários na Braly lá de políticas públicas exatamente o que nós estamos fazendo aqui aproveitar as oportunidades de participação social esse debate tão importante que está sendo feito na comissão a gente debater as políticas e as melhorias e além inclusive a pesquisa e monitoramento nos... O Taís o seu sinal está falhando aqui não sei se você me ouve consegui consegui ouvir agora sim Taís a gente está tendo algumas interrupções da sua fala aqui mas agora retomou pode continuar obrigado então pode passar que alguns projetos que se relacionam com o papel da Braly em relação ao diagnóstico precoce e ao tratamento em tempo oportuno então apoio ao paciente não sei se é para entender da fala mas a gente oferece então todo esse acolhimento apoio jurídico a andamento das demandas atendimento psicológico e nutricional a humanização do atendimento pediátrico também que é inclusive muito voltado ao nosso projeto do COE para a humanização de pacientes com câncer crianças e adolescentes que estão hospitalizadas para ter um atendimento humanizado também em telemedicina a questão da teleorientação a teleconsulta com os profissionais para segunda opinião para entendimento do tratamento uma tecnologia também uma importante aliada nessa melhoria a TV Abrale informações de qualidade informações entrevistas ao paciente entrevistando o médico para facilitar a informação para o familiar e procurador a revista Abrale também o investimento selo da vida que o papel da empresa privada um reconhecimento também de como as empresas privadas podem auxiliar os seus colaboradores o seu reentorno para o cuidado oncológico orientado também todos juntos contra o câncer uma ecologia uma coalizão em oncologia com mais de 300 membros de diferentes setores engajados na melhoria de atenção ao câncer aqui não só é um climatológico mas de forma diversa que tem trabalhado também justamente com as políticas públicas com a política nacional de controle de proteção e controle do câncer para a gente melhorar também o cenário que ensinam a educação permanente para os profissionais do SUS para que eles consigam entender esses diagnósticos esses tratamentos e também toda a jornela do paciente a Bralycast também o Observatório de Oncologia que são os dados públicos e privados que estão disponíveis nessa plataforma online para todos para toda a sociedade ter acesso e entender a realidade do câncer nessa latina também as campanhas de educação e informação pode passar por favor aqui uma das estratégias e aqui um dos pilares muito importantes do movimento dos contribuintes quando a gente fala do papel das organizações que elas estão unidas e fortificadas em um único propósito para alcançar esses resultados mais rápidos que a gente tanto quer aqui a gente tem o nosso documento norteador que é um documento fundamentado na política nacional e professora em controle do câncer que ele não só aponta com a nossa situação atual quais são os problemas que nós temos mas também onde queremos chegar diferente da política que é algo mais uma portaria hoje uma portaria mas algo mais generalizada enfim na declaração a gente consegue ouvindo todos os profissionais aí está interrompendo não sei se você me ouve se você conseguir caminhar para para a conclusão porque são várias interrupções aqui para nós do seu sinal essas propostas está disponível para a sociedade entender qual é essa realidade em relação a seus tratamentos do câncer e a partir desse documento a gente conseguiu também fazer uma recomendação para os candidatos a a presidência da república que nós tivemos agora no início no início final do último ano é mais uma carta de recomendação baseada nesse documento que também se estende esse compromisso para todos que querem melhorar a realidade do câncer também no Brasil e aqui eu aponto algumas questões que foram trazidas e é em relação também ao que o doutor Flávio comentou as drogas que estão disponíveis que estão incorporadas mas estão disponíveis a importância de se ter a vinculação e a inclusão de novas tecnologias oncológicas no SUS atuada com a comissão intergestora tripartite do financiamento da saúde como uma recomendação que também foi feita pelo grupo de trabalho do Conselho de Instituto Nacional do Câncer também o monitoramento constante da lei do 30 e dos 60 dias com a comissão de monitoramento e avaliação precisa também ser feito ou aqui nessa oportunidade na própria comissão aqui de Minas Gerais de vocês de ter esse acompanhamento realmente constante com as mensais e também com as comissões que são de oncologia regionais e também disponibilizar isso para a sociedade civil de forma transparente e aí quando a gente fala de transparência também tem as oportunidades de algumas legislações que nós temos no arcabouço que estão para serem avançadas que é agilizar e também da transparência na fila de todos os procedimentos do SUS também tornar obrigatória a publicação na internet de listas de pacientes que serão submetidos a procedimentos cirúrgicos e ativos no ambiente do SUS então são todas recomendações que foram feitas que a gente consegue estender esse compromisso para toda a sociedade e juntos reverter todos esses gargalos que nós temos em relação ao acesso a tratamento a diagnóstico mas principalmente as vidas que estão sendo perdidas e o que que a gente pode ter no futuro em relação às estimativas do câncer que se tornar a primeira causa de morte no Brasil então juntos a gente consegue reverter isso e essa oportunidade de debater essas 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 problemáticas nessa comissão é muito importante para a gente avançar e trazer mais dignidade para o paciente eu agradeço pela oportunidade em nome do doutor deputado Elis Matrado e também do deputado Nescanio agradeço obrigado Thais Mendes Souza e obrigado a Caterina Moura também e todos aí do movimento Juntos Contra o Câncer parabéns pelo trabalho de vocês e todos os grupos entidades aí que participam e está devidamente registrado aqui a sua apresentação seja sempre muito bem-vinda Thais e o movimento Juntos Contra o Câncer parabéns pelo trabalho a Marlene do Instituto Lado a Lado pela Vida ela vai ter que sair da reunião mas ela vai deixar aqui as considerações finais mais uma palavrinha então há tempo ainda Marlene antes que a gente passe aqui temos mais dois convidados mas vamos ouvir a Marlene aqui rapidinho pois não Marlene eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade e colocar o Instituto Lado a Lado à disposição de vocês para o que for necessário estaremos juntos e quero que vocês me ajudem a gente levar para o Estado a questão da saúde do homem a questão da urgência de falar sobre a saúde do homem aí no Estado e o Lado a Lado está aqui para a gente conseguir fazer com que o paciente realmente tenha acesso nesse país que a gente diminua as desigualdades o meu SUS não pode ser diferente do seu SUS o nosso SUS ele tem que ser único né e o sistema a gente está aqui para desafiá-lo o tempo inteiro para ele dar a resposta então deputado Elismar Prado parabéns estenda os meus agradecimentos a todos da comissão e dizer o seguinte que o trabalho que você e o deputado Wellington Prado tem feito no Estado tem que receber todos os aplausos e o reconhecimento da população isso é muito importante muito obrigado e sempre estarei aqui deixar meu abraço também ao Marcelo Pedroso né da Aspec que é uma instituição que a gente atua em conjunto e que tem feito um trabalho aí surpreendente aí no Estado muito obrigado a todos nós nós que te agradecemos Marlene esperamos você aqui né do Instituto Lado a Lado Lado a Lado com a gente aqui muito em breve tá a gente aguarda você vai ser uma honra imensa te receber e nós vamos discutir seriamente esse tema da saúde do homem que você é especialista né realmente é nossa referência e nós precisamos muito de você precisamos muito Minas Gerais precisa de você os homens desse Estado precisam de você que precisam aprender a se cuidar e você vai vir aqui ensinar pra nós tá te aguardamos aqui vamos organizar uma audiência e visitas pra que você possa vir aqui representando o Instituto Lado a Lado um abraço aqui do deputado doutor Jean Freire também admirador aqui das suas colocações te ouviu atentamente e todo mundo aqui ficou apaixonado por você viu pode vir tá ok estamos te aguardando a hora que vocês quiserem a hora que vocês quiserem estarei aí obrigado obrigado pela sua participação e obrigado também a Thais do Todos Juntos Contra o Câncer agora antes de ouvir a Luísa que representa o secretário Fábio Baqueretti né de saúde de Minas vamos ouvir aqui antes o Marcelo Luiz Pedroso né presidente da ação solidária das pessoas com câncer você Marcelo muito obrigado aí pela presença que já esteve na nossa reunião anterior também né bom dia a todos primeiro eu gostaria de agradecer ao deputado Elismar Prado pela criação e pela presidência dessa comissão pelos relevantes trabalhos que vem acontecendo ao deputado Jean Freire por estar aqui com a gente também debatendo esses assuntos tão pertinentes a minha amiga Marlene que eu não posso deixar de citar o grande trabalho que a gente tem feito juntos aqui por Minas e pelo Brasil né pelos pacientes oncológicos e a todos os demais presentes a minha amiga lá da Braly também que é uma pessoa assim que a gente tem construído muita coisa juntos e a todos vocês aqui presentes que estão acompanhando a nossa audiência eu acho que muita coisa já foi dita a gente não tem que ficar estendendo a gente sabe o quanto a gente tem falhado nesse diagnóstico e nessa lei dos 60 dias porque a gente sabe o quanto o paciente tem sofrido à espera do tratamento e a gente não pode deixar isso ficar de forma passiva com que a gente veja e não faça nada então o doutor Fávio falou aqui fez as colocações pertinentes o quanto tem sido falho principalmente com relação aos medicamentos a gente sabe que após a aprovação pela Conitec o prazo de 180 dias para esse medicamento estar no organismo do paciente e isso não acontece então assim a gente tem que continuar com essas discussões temos que continuar com esses com esses avanços porque se a gente cruzar os braços e não nos movimentar simplesmente isso vai ficar cada vez mais cômodo para o poder público e a gente não pode deixar que isso aconteça o paciente não pode esperar o câncer tem pressa e a gente está aqui para isso viu deputado aqui está presente também a Mônica eu não posso deixar de citá-la pela pela criação da nossa comissão aqui em Minas nós temos uma rede de associações de pacientes e a gente coloca também à disposição dessa comissão dessa casa para a gente poder debater juntos discutir juntos os problemas que Minas Gerais tem para enfrentar a gente está com a próxima audiência marcada aqui também nessa casa para a gente discutir o absenteísmo dos pacientes oncológicos está marcada para dia 16 o deputado vai receber ainda o convite para poder participar com a gente a gente tem um número expressivo de pacientes que abandonam o tratamento por falta de transporte público aqui dentro do município de Belo Horizonte acho que todos vocês têm ciências disso isso é um problema que a gente vem enfrentando a nossa instituição a Aspec para vocês terem ideia a gente está ali na região de Venda Nova e a gente tem uma grande quantidade de pacientes que a gente teve que mobilizar para poder conseguir que esse paciente faça tratamento no hospital da Baleia por exemplo que está um pouco mais distante até mesmo da Santa Casa do Dr. Flávio a gente tem pacientes que abandonam o tratamento por falta de transporte a gente tem já levou essa pauta para para a Câmara de Belo Horizonte esse projeto nosso não teve aprovação e a gente está trazendo isso aqui para o Estado porque a gente precisa de resolver esse problema esse problema é é crucial a gente precisa de ter uma solução a gente não pode deixar que os pacientes eles abandonem o tratamento simplesmente por falta de um transporte público a gente discutiu na audiência passada a respeito da navegação isso mostra o quanto é importante a navegação quando a gente está junto do paciente as associações de pacientes estão lado a lado com ele e a gente vê que a gente consegue dar uma uma celeridade no processo e o transporte público faz parte dessa navegação o paciente não consegue andar sozinho porque ele simplesmente não tem condições de arcar com o transporte para o tratamento e nós da comissão Minas contra o Câncer a Asprecam e demais outras instituições tem mobilizado nessa função sabe da gente estar de lado com o paciente da gente estar executando as nossas tarefas da gente estar dando voz para o paciente eu acho que a gente precisa disso de dar voz para o paciente e onde o paciente não conseguir chegar sozinho ele pode ter certeza que tem uma instituição ou Aspec ou Asprecam ou demais outras instituições que está do lado dele para poder acompanhar ele em toda essa trajetória porque a gente tem que estar no mesmo na mesma direção colocando o paciente sempre no centro do cuidado a Marlene vem fazendo isso muito bem em outros lugares não só em São Paulo e a gente está com um projeto eu e a Marlene nós vamos trazer mais efetividade aqui para o Estado a Marlene não está aqui em Minas presencialmente mas vocês podem ter certeza que essa mulher ela é guerreira e nós vamos chegar junto aqui em Belo Horizonte aqui em Minas Gerais e nós vamos fazer movimentos aqui em Minas que a gente possa trazer mais dignidade para o paciente oncológico a gente precisa disso a gente precisa de estar todo mundo junto colocando o paciente no centro do cuidado no centro da atenção para que a gente consiga junto fazer com que traga efetividade no tratamento a lei dos 30 dias precisa ser cumprida a lei dos 60 dias também precisam de ser cumpridas e a gente tem aqui por obrigação por obrigação de estar aqui hoje discutindo e trazendo soluções para que isso tenha efetividade então deputado pode contar com a gente pode contar com a comissão Minas contra o Câncer porque nós estamos aqui dispostos assim como todos da mesa que já se mostraram dispostos então a gente tem mesmo que sentar juntos discutir esses problemas talvez não só nas audiências públicas mas a gente fazer uma mesa redonda mesmo fazer uma construção do que a gente vai traçar a partir dos encaminhamentos a partir das discussões feitas aqui o que cada um pode efetivamente contribuir para que esse paciente tenha o tratamento que ele precisa dentro do tempo hábil que é o que a gente precisa porque realmente a gente não pode simplesmente fazer essas discussões aqui e cada um ir embora para a sua casa para o seu território e essas discussões ficarem no vazio então eu agradeço aqui imensamente pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e pode contar com a gente sempre que a gente tem muito o que construir juntos viu deputado muito obrigado muito obrigado a todos vocês eu que agradeço Marcelo Luiz Pedroso presidente da ação solidária das pessoas com câncer muito obrigado você é muito bem vindo e nós vamos lá conhecer de perto a entidade pode contar conosco antes da Luisa encerrar aqui que ela já escutou todo mundo para poder fazer as suas considerações quero ouvir aqui rapidamente inclusive o Marcelo citou a Mônica Bessa presidente da associação de prevenção ao câncer na mulher e da comissão de Minas contra o câncer diga o nome Mônica e a entidade para que a gente possa fazer o registro aqui está ok? está certo? sim Mônica Bessa da Asprecam e da comissão Minas contra o câncer sim eu até inicialmente não ia falar mas depois de todas as falas eu fiquei entusiasmada então acho que é importante primeiro parabenizar a comissão a criação dessa comissão ela é fundamental para a gente conseguir andar com essas pautas da oncologia que a gente realmente já teve várias audiências aqui na casa mas nunca conseguimos porque como você mesmo falou a comissão de saúde ela atende N demandas e a gente precisava dessa comissão para a oncologia então parabenizar cumprimentar todos da mesa e reforçando algumas falas eu queria dizer que uma coisa que eu acho muito importante acontecer é a questão da educação se a gente tiver uma campanha um sistema de conscientização da população da importância da prevenção e diagnóstico precoce nós vamos ter menos tratamentos tardios menos diagnósticos tardios e isso vai diminuir a pressão em cima da alta complexidade sem isso nós não vamos conseguir resolver esse problema então eu gostaria que essa comissão realmente abraçasse essa ideia de fazermos um grande movimento em Minas a favor da prevenção e diagnóstico precoce educando as pessoas que o câncer ele não é uma sentença de morte se ele for diagnosticado precocemente e parar porque a gente escuta isso muito dos pacientes aquela doença nem se fala o nome muito menos discutir a situação o deputado Jean Freire com certeza sabe disso nas pequenas comunidades existe um tabu muito grande em relação à doença a gente tem que quebrar esse tabu isso tem que ser pauta de discussão em qualquer liderança comunitária em qualquer mesa onde existam pessoas conversando sobre saúde porque isso é fundamental se a gente caminhar nessa linha a gente vai falar muito mais de saúde do que de doença a gente vai diminuir gasto a gente vai diminuir o sofrimento dessas pessoas que a gente sabe que elas enfrentam inúmeros problemas e entraves nessa jornada dela pelo diagnóstico e tratamento em relação à questão da lei dos 60 dias eu queria enfatizar que é muito importante a gente trabalhar algumas coisas até que foram colocadas aqui alguns pontos que é a questão dessa falta de padronização no atendimento que eu acho que isso poderia ser resolvido com uma organização o doutor Flávio falou isso muito bem é uma capacitação dos profissionais que estão envolvidos naquela questão isso começa lá na equipe de estratégia de saúde da família e deve permear todo o fluxo de atendimento se você tiver uma padronização no atendimento de ações de cuidado de humanização no tratar desse paciente você vai com certeza diminuir muitas barreiras e outra coisa que eu acho fundamental é a questão do sistema de informação o sistema de informação no SUS ele é fragmentado um nível de atenção não conversa com o outro se houvesse um sistema de informação que fluísse você poderia identificar os gargalos os impedimentos que estão afetando o tratamento desse paciente então é nisso que a SPRECAM trabalha nós estamos agora iniciando o trabalho em Nova Lima que unifica capacitação que coloca capacitação dos profissionais mobilização social porque o paciente tem também o dever dele e também a questão do sistema de informação que vai permear todo o tratamento desse paciente que foi encaminhado para tratamento do câncer de mama em Belo Horizonte então essa era a minha contribuição estamos à disposição gostaríamos de estar trabalhando juntos com a comissão e espero que a gente possa ter outros momentos como esse e já estão convidados para nossa audiência sobre o que o Marcelo falou muito bem que é a do absenteísmo devido à questão do transporte então nós temos uma audiência marcada para o dia 14 de junho se não me engano às 14 horas aqui nessa casa e vocês serão convidados com certeza muito obrigada e parabéns a todos obrigado Mônica Bessa você é muito bem-vinda e a gente quer te ouvir com mais calma em outros momentos em vários outros a comissão está começando agora e já mostra a importância que tem porque são muitas entidades associações grupos que se dedicam a essa luta pela vida se dedicam ao apoio ao paciente com câncer você é uma delas uma das pessoas um dos anjos de amor e a gente precisa muito de você e a gente vai aguardar outras oportunidades para que você possa falar mais aqui dessa entidade tão importante que possa contribuir mais aqui com os trabalhos dessa comissão muito obrigado a Mônica Bessa e temos só mais uma aqui para falar a gente já encerra que a assessora da nossa querida deputada Ana Paula Siqueira a Cláudia e a Stefânia Pereira Cacemiro pode falar ela vai falar já agora mesmo é isso bom dia a todos e a todas eu sou Cláudia Stefânia assessora da deputada Ana Paula Siqueira eu queria falar primeiramente a importância dessa comissão uma pauta que a gente já vem tratando aqui a Ana é deputada de segundo mandato ela foi reeleita e está agora com o segundo mandato e para a gente essa pauta a pauta do câncer é uma pauta muito cara então a gente vem trabalhando dentro da comissão das mulheres a Ana é presidente da comissão das mulheres então a gente trabalhou agora teve o sempre vivas dentro do mês de março tem todos os anos e foi uma pauta né Mônica que a gente trabalhou muito a gente vem trabalhando bastante isso sobre o tratamento precoce como que se a gente der foco ao tratamento precoce sai mais barato para o município para o estado e o paciente vai ter melhor condições de vida então eu queria deixar mesmo aqui registrado é esse empenho nosso doutor Jean Freire acompanha alguns momentos aí né doutor Jean a gente já tem desde o mandato anterior algumas emendas destinadas aos hospitais do câncer a algumas associações também para trazer outras questões para a Assembleia e acho que a comissão vai dar esse abraço nessas pautas que a gente vem tentando trazer aí que são tão caras para a gente então espero que a gente tenha novas oportunidades aqui e que seja olhado realmente como um tratamento bem decisivo para a gente tá um bom dia obrigado a todos obrigado com certeza nós daremos esse encaminhamento agradeço a deputada Ana Paula Siqueira também agora nós vamos ouvir a Luísa representando a Secretaria de Estado de Saúde eu tenho aqui Luísa muitas questões que não foram respondidas na primeira audiência acerca da lei dos 30 dias não sei se dá tempo de eu te apresentar mas nós vamos ser ferrindo de dentista viu essa comissão vai insistir muito e a gente vai realmente insistir nós aguardamos respostas concretas do Estado eles vão ter que se virar não é doutor Jean-Françoe nós queremos resposta queremos orçamento queremos política queremos atendimento queremos reduzir esses vazios de atendimento distâncias e tanta coisa que está aí largada ao longo do caminho e eu não quero fazer essa discussão de governo é Estado é Estado entra governo sai governo daqui a pouco nós não estaremos aqui eu não estarei aqui eu estava de Jean Freire não estará aqui mas essa questão essa problemática vai continuar é o atendimento ao paciente com câncer como fica não só nesse governo no próximo e no outro é uma realidade que a gente tem que enfrentar então tem muitas questões aqui para o Estado e nós vamos insistir eu não sei se eu consigo ler bem rapidamente aqui porque na audiência passada discutimos a lei dos 30 dias o Estado afirmou vou tentar resumir que havia dificuldades em acompanhar o cumprimento em razão dos sistemas utilizados para o registro de pacientes o artigo 4º da lei 12.732 de 2012 que determina que as doenças a graves eventos em saúde relacionados a neoplasias terão notificação em registro compulsório nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional antes da lei de 60 dias de 2011 houve desenvolvimento e implantação do SISCAN sistema de informação do câncer com foco no câncer de mama e colo do outro Minas Gerais usa o SISCAN aí é uma pergunta se Minas Gerais usa o SISCAN esse sistema dá informações sobre o cumprimento dos prazos de 30, 60 dias temos essas informações aqui no Estado o SISCAN não é um sistema completo qual o programa de navegação de pacientes que o Estado está desenvolvendo existem dados reais e concretos comprovados sobre o tempo médio que se demora para início do tratamento de câncer em Minas Gerais uma vez diagnosticada a doença outras questões se há dados sobre as instâncias que os pacientes precisam se deslocar principalmente no interior do Estado que nós sabemos que tem vazio de atendimento o Estado é gigantesco maior que muitos países nós falamos aqui na reunião passada se esses dados estão devidamente cadastrados do sistema de informação do câncer SISCAN ou em outro sistema quantos deslocamentos um paciente necessita fazer desde a primeira consulta até conseguir iniciar o tratamento se há alguma iniciativa de regionalização do tratamento oncológico pelo Estado previsão de construção de hospitais oncológicos de unidades de tratamento oncológico quais incentivos aos municípios mineiros mesmo que o paciente resida próximo ao local de realização do tratamento quais são os obstáculos e dificuldades para o cumprimento do prazo de 60 dias o Estado tem iniciativas específicas para ampliação do acesso e redução do tempo de espera para tratamento oncológico qual o valor previsto no orçamento do Estado para quimioterapia cirurgia oncologia radioterapia qual a capacidade do SUS em Minas para a realização de cirurgias oncológicas de alta complexidade o paciente entra em uma fila especial é uma indagação também mais de 300 municípios mineiros encaminham pacientes com câncer para o Hospital de Amor em Barretos mais de 300 municípios manda para São Paulo qual o valor que o Estado tem repassado ao Hospital de Amor para atendimento desses pacientes em Minas Gerais quantos aceleradores lineares para radioterapia existem no Estado onde eles estão tempo de espera para o paciente começar o tratamento de radioterapia se existem aqueles aceleradores de alta tecnologia que fazem sem cortes o doutor Flávio sabe muito bem do que eu estou falando que fazem a radioterapia e cirurgia exemplo do que nós colocamos lá no Hospital de Câncer em Uberlândia parece que é o único do Estado se não me engano qual o orçamento do Estado destinado ao hospital Alberto Cavalcante está devidamente equipado com tratamento de ponta oferece a radioterapia tem acelerador linear quantos atendimentos já estou terminando porque o paciente de Minas Gerais precisa ser deslocado para outros estados para realizar certos tipos de tratamento o Estado de Minas Gerais tem a lista de quais tipos de câncer e tratamentos autoriza TFD para outros estados é a transferência quais ações do Estado tem feito para garantir deslocamento dos pacientes com câncer para tratamento muitos pacientes não tem sequer dinheiro para passar de ônibus falamos um pouquinho disso para o tratamento em sua cidade de origem ou no caso de regiões metropolitanas qual assistência tem sido dada qual o valor destinado para essas ações no orçamento e por fim o Estado tem cumprido as decisões judiciais a favor dos pacientes com câncer principalmente quanto a medicação qual o valor tem sido gasto para o cumprimento dessas ações tem discriminado por exemplo o tipo de medicação leucemia e outras doenças do sangue tratáveis pelo transplante de medula qual a capacidade do Estado para a realização de transplante de medula quais os hospitais do Estado são aptos a realizar esse tipo de procedimento quantos transplantes de medula são realizados anualmente pelo SUS no Estado de Minas Gerais é possível saber quantos são relacionados a leucemia linfoma linfoma União a Luísa que atentamente ouviu ouviu aqui todos os participantes os convidados as indagações que foram feitas agradeço ao doutor Flávio que está até agora aqui conosco muito obrigado ao doutor Flávio e nós vamos ouvir aqui pela Secretaria de Estado de Saúde a Luísa da Silva Miranda que é a coordenadora de alta complexidade com a palavra a Luísa bom dia a todos só um momentinho Luísa eu esqueci de uma coisa que a assessoria me pediu me desculpe só para a gente fazer um teste aqui a gente está tendo um problema técnico eu peço a Thaís que possa dar um alô para a gente só para a gente verificar você está nos ouvindo Thaís fala alguma coisinha para que a gente possa verificar aqui sim deputado estou ouvindo ah ok não era só isso mesmo obrigado Thaís Luísa então bom dia a todos cumprimento a todos os integrantes da mesa os convidados e os participantes dessa audiência agradeço a oportunidade de estar aqui para trazer um pouco da visão do Estado sobre esse tema bom tivemos aqui inúmeros temas inúmeros assuntos inúmeros questionamentos não vou conseguir responder a todos nesse momento mas a Secretaria de Estado de Saúde está aberta para recebê-los e providenciar as respostas até porque algumas delas devem ser dadas por setores que extrapolam a minha competência bom com relação ao tema dessa audiência de hoje que é a lei dos 60 dias gostaria de começar dizendo que infelizmente no Estado de Minas Gerais a gente não tem um cumprimento total dessa lei nos anos de 2021 e 2022 tivemos entre 30 e 40% dos tratamentos iniciando com mais de 60 dias aproximadamente e com isso a gente mesmo ainda que haja um paciente começando o tratamento com mais de 60 dias não podemos dizer que há o cumprimento da lei entendemos que esse número ele pode ser melhorado mas o Estado já tem olhado para esse problema e tomado algumas e feito algumas ações nesse sentido nós entendemos que grande parte desse delay entre o diagnóstico e o início do tratamento ele decorre de entraves e falhas no fluxo regulatório que faz com que esse paciente se perca durante essa jornada coisa que vem sendo muito falada aqui nas reuniões dessa comissão e então nesse sentido a CES publicou uma deliberação que institui as comissões municipais de oncologia elas têm como objetivo regular o acesso do paciente aos municípios que possuem serviços de alta complexidade em oncologia então essas comissões elas têm como atribuição acolher os pacientes que são referenciados para aquele município e providenciar o agendamento do atendimento dele nos serviços de alta complexidade e no caso da inexistência de um serviço naquele município onde está localizado a CMO ela é responsável por referenciar aquele paciente para outro território e além disso essa comissão ela também tem como atribuição monitorar esse período de 60 dias estabelecido pela lei e nós temos então as comissões municipais de oncologia em todos os municípios que possuem estabelecimentos habilitados em alta complexidade essa foi uma das medidas de tentar reduzir esse tempo concentrando todos os casos dentro dessas comissões de oncologia o doutor Flávio até trouxe uma informação sobre a comissão de oncologia elas realmente não foram criadas com o intuito de burocratizar esse encaminhamento mas sim no sentido de facilitar e de trazer um ponto de referência para esse paciente com vistas a diminuir essa perda dele no fluxo de encaminhamento então o objetivo foi esse foi de criar também uma instância de monitoramento dentro do município que possa controlar esse acesso que possa controlar os dados incluindo a lei dos 60 dias então a Secretaria de Estado de Saúde está aberta a ouvir as experiências com as comissões e fazer os devidos ajustes para que elas cumpram o seu papel para que elas não criem entraves mas sim facilitem o acesso do paciente que esse é o objetivo delas para além disso foi-se criada também as instâncias dos comitês gestores regionais de oncologia que tem por objetivo levar a discussão da oncologia para o nível macro-regional para que isso não ficasse concentrado apenas no nível central da SES porque a gente entende que o Estado de Minas ele é muito diverso ele tem as suas peculiaridades então faz-se muito importante a discussão disso nos territórios também de ampliar essa discussão para que eles façam as suas discussões com base nas suas particularidades então nós temos esses comitês gestores em cada macro-região atualmente só temos duas macros que esse processo de instituição desse comitê ainda não foi finalizado mas essa comissão ela tem por objetivo discutir a pauta do câncer e além disso acompanhar e monitorar também as comissões municipais de oncologia então essa foi uma forma da SES descentralizar a discussão e levar ela mais perto do território para que elas fiquem mais fidedignas à realidade de cada local além disso também assim como nós apontamos na discussão da lei dos 30 dias podemos apontar aqui também a instituição do protocolo de alta suspeição no estado de Minas Gerais esse protocolo de alta suspeição ele estabelece uma série de critérios laboratoriais clínicos para o encaminhamento dos pacientes com alta suspeição de câncer para que eles tenham o diagnóstico confirmatório pelas unidades de alta complexidade então quando a gente permite que o paciente ele seja encaminhado para o diagnóstico definitivo dentro de um centro especializado a gente encurta esse tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento então a gente pode dizer aqui também que essa é uma outra medida para redução desse tempo esse protocolo clínico esse protocolo de alta suspeição eu gostaria de reforçar mais uma vez que ele é bastante abrangente ele não pede só confirmação por exames laboratoriais mas também com sinais clínicos permitindo que uma maior quantidade de pacientes possa ser encaminhado para esses centros porque essa é uma atribuição deles a realização desse diagnóstico definitivo não é exigida a biópsia com laudo confirmatório para encaminhamento desses pacientes para os centros de alta complexidade essa é uma diretriz única para todo o estado então se existem prestadores que não estão que estão exigindo essa biópsia eles estão em inconformidade com o protocolo do estado é muito importante também a disseminação desse protocolo para conhecimento não só da atenção especializada mas da atenção básica também visto que a identificação dos sinais clínicos pela atenção básica já permite o encaminhamento desse paciente isso também encurta o tempo dele isso corta um caminho digamos assim e para além disso o estado decidiu também alocar parte do dinheiro destinado à oncologia exclusivamente para a realização do serviço de apoio diagnóstico e terapêutico que inclui a realização dos exames diagnósticos de segmento e de acompanhamento desses pacientes então com isso o estado objetivou assegurar esse recurso para a realização desses exames proteger mesmo esse recurso para garantir que os hospitais habilitados em alta complexidade tenham condição de executar esses exames sem nenhum impeditivo financeiro então para isso a gente tem aproximadamente 50 milhões reservados para isso esses 50 milhões ele é distribuído entre os municípios que tem serviços habilitados em alta complexidade então 50 milhões para 25 municípios aproximadamente com serviços habilitados e para além disso o estado também está agora com a política de ampliação da média complexidade e essa ampliação da média complexidade inclui ampliação do acesso a serviços diagnósticos para o câncer de mama e o câncer de colo de útero a minha colega Tamara trouxe essa informação na reunião anterior se não me engano foram destinados 80 milhões para essa ampliação e para além disso o estado já tem os centros estaduais de atenção especializada que são CEAIS que atualmente cobrem 50% do território do estado então é um serviço custeado pelo estado e nesses serviços também existe a propedeutica do câncer de mama e do câncer de colo de útero e quando a gente fala do câncer a gente precisa entender que essas ações elas vêm desde a atenção primária até a atenção terciária então aqui eu trouxe um recorte da média e alta complexidade mas existem ações sendo executadas pelo estado também no âmbito da atenção primária e aí infelizmente eu não vou conseguir explicar muito bem sobre elas mas temos todos esses níveis de atenção pensando na oncologia com relação às habilitações de serviços de radioterapia atualmente nós temos dois pedidos de habilitação em andamento aqui no estado um para o município de Teófilo Otone que já foi aprovado pelo Ministério da Saúde que está aguardando somente a publicação da portaria e um serviço também em Barbacena com isso a gente fica com apenas a macro região do Jequitinhonha com déficit de serviço de radioterapia sempre quando a gente fala em serviços de alta complexidade e aí estou falando dos Unacons e Cacons que prestam serviço de quimioterapia rádio cirurgia a gente está falando de serviços que tem que ser pensados com base na escala e escopo como o doutor Flávio bem explicou esses serviços eles precisam contar com uma equipe que tem expertise uma equipe que tem acesso a alta tecnologia então a habilitação aqui no estado de Minas Gerais ela segue o regramento dado pelo Ministério da Saúde que preconiza que a existência de um serviço para cada mil novos casos de câncer com o objetivo de garantir justamente isso que esses centros eles tenham capacidade suficiente para se manter para gerar expertise e para concentrar em centros de excelência o tratamento hoje a gente só tem uma macro região de vazio assistencial na oncologia que é a Jequitinhonha mas a gente espera que no futuro próximo a gente também consiga ter um serviço habilitado lá é interesse do estado que seja habilitado um serviço naquela macro região e as demais já encontram atendimento com relação aos medicamentos o estado entende essa lacuna inclusive acatamos a sugestão do doutor Flávio para ampliar essa discussão e pensando nisso nós temos inclusive uma política de ressarcimento de medicamentos antifúngicos que atualmente é uma lacuna da tabela SUS e o estado faz o ressarcimento desses medicamentos então os hospitais eles podem apresentar seus pleitos e o estado cobre o custo desses medicamentos que são caros bastante onerosos para o hospital e o estado então decidiu entendendo a importância assistencial deles o estado decidiu fazer o custeio desses medicamentos bom eu acho que eram essas as informações estou à disposição se precisar e vamos receber os demais questionamentos e providenciar as respostas que forem necessárias ok Luiz é só uma questão você colocou aqui já havia falado disso na reunião anterior que o estado no orçamento priorizou esses 50 milhões para os exames diagnóstico para todo o estado e que na verdade são 25 municípios que tem habilitação para realizar porém 50 milhões na prática não são para 25 municípios é 50 milhões para o estado todo porque esses 25 municípios habilitados recebem pacientes do estado todo as pessoas nos outros municípios quando você tem uma cidade polo onde tem habilitação todos os municípios no entorno se deslocam até aquele município para tentar o atendimento então na prática isso significa que para os 853 municípios fazendo aí só uma média porque existem as particularidades de cada cidade 50 milhões para o estado todo é 58 mil reais para cada município eu fiquei assustado com esse valor que lá na Santa Casa inclusive nós visitamos ontem eu falei desse valor o pessoal puxa vida isso não compra nem eles citaram lá itens básicos então é um valor realmente insignificante irrisório isso não enfrenta de maneira nenhuma o tamanho do problema que nós temos não é absolutamente nada a doutora Flávia Farua que falou aqui realmente da necessidade de centros complexos e que façam atendimento de fato eu queria te perguntar se 50 milhões para o estado fazer esse trabalho diagnóstico se é o suficiente para atender a necessidade real de Minas Gerais esses 50 milhões ele não é a única alternativa de diagnóstico que o paciente tem para além disso a gente tem a possibilidade de acesso a esse diagnóstico na média complexidade também onde também está sendo feito um aporte pela Secretaria de Estado de Saúde o nosso grande gargalo hoje é a média complexidade mesmo isso já foi dito aqui por várias pessoas então realmente não é suficiente mesmo ainda assim a gente vê que é um gargalo mas para além disso existem outras questões que também não estão relacionadas a só o financiamento a gente tem dificuldade de fixação de médicos especialistas também no interior às vezes a gente vê que às vezes as prefeituras até colocam altos salários e ainda assim tem essa dificuldade também e a ideia é que o paciente ele tem acesso a esse diagnóstico na média complexidade e na alta suspeição ele também tem um acesso por meio dos hospitais habilitados em alta complexidade então esses 50 milhões não se pode dizer que o financiamento do Estado para o diagnóstico do câncer seja de 50 milhões porque é mais do que isso e nem que seja também os 50 milhões mais os 80 milhões que foi mencionado pela Tâmara aqui porque a gente também tem o custeio dos CEAES por exemplo são serviços estaduais que também tem aporte de recurso estadual que aí eu não tenho conhecimento do montante que é gasto e para além de outras ações também ok quero te agradecer Luísa representando o Estado de Saúde de Minas Gerais o secretário Fábio Baqueretti eu não vou insistir nos questionamentos já deixamos devidamente registrados aqui mas o que ficou realmente constatado é que Minas Gerais tem um grande desafio pela frente o Estado de Minas e essa comissão vai insistir realmente por respostas não só respostas nós vamos provocar o tempo todo e nós queremos que o Estado apresente claramente né Mônica para nós um plano de enfrentamento ao câncer Minas Gerais do tamanho do Estado que corresponde à realidade de Minas Gerais nós não vamos admitir como nós já percebemos aqui em governos anteriores deputado Jean Freire eu me lembro na época do governador Aécio Neves por exemplo o deputado Alton Prado questionava o primeiro emprego no orçamento tinha 100 mil reais por exemplo para a política de primeiro emprego e para a publicidade na televisão tinha milhões tinha muito mais para a publicidade do que para fazer a política na prática então o paciente com câncer não pode admitir né que essa questão seja tratada meramente como marketing como propaganda porque hoje eu acho que nunca tivemos um mundo tão mentiroso como o de hoje né do marketing da propaganda e isso não o paciente não pode admitir isso e essa comissão também não vai levantar a bandeira ideológica partidária porque a gente quer a solução o paciente a pessoa que está acometida pelo câncer ela está lutando pela vida dela ela não ela não tem tempo para ouvir esse tipo de coisa e nós vamos exigir do estado que que dê respostas satisfatórias se ele não tem a estrutura que se cria a estrutura se não tem o planejamento que faça o planejamento se não tem o orçamento que faça as provisões na próxima lei orçamentária que nós vamos discutir aqui na assembleia ele tem que dar a resposta que o estado de Minas Gerais exige que é um estado grande 853 municípios de 853 apenas 25 municípios habilitados dá para se ter uma ideia realmente do tamanho do problema e da ausência do estado no enfrentamento ao câncer a gente sabe que muitas questões dependem da união também que será cobrada das transferências de recursos do governo federal a gente espera que agora tenha um novo olhar para essa causa e que os municípios também possam ter condição de fazer os seus investimentos eu acho que é uma luta de todos todos juntos tantas entidades aqui o movimento Juntos contra o Câncer então todos juntos contra o Câncer é uma bandeira muito séria e o estado está devendo respostas e a gente vai insistir até que a gente obtenha essa comissão vai encerrar os seus trabalhos lá na frente e eu espero que a gente apresente avanços aqui eu tenho certeza deputado Jean Freire que nós vamos ter avanços nessa comissão vamos ter uma nova realidade lá na frente e a gente vai apelar para esse governo para o próximo governo seja qual for se eu não estiver mais aqui os outros deputados que estarão à frente dessa discussão então a gente quer aqui realmente ter avanços nessa casa então quero agradecer a Luísa e na oportunidade teremos outros contatos também e com outros membros da Secretaria de Estado de Saúde com o próprio secretário que a gente espera aqui nessa casa que seja apresentado um verdadeiro plano de enfrentamento ao câncer no estado de Minas Gerais não simplesmente administrar a doença como foi dito aqui mas que se cria medidas de prevenção e uma verdadeira política mesmo que seja robusta e que dê respostas a esse problema porque disso depende a vida de muitas pessoas e a gente não pode admitir que legislações como a lei dos 60 dias dos 30 dias sejam simplesmente descumpridas a lei foi feita para ser cumprida eu sempre falo nós temos um direito formal mas ele tem que ser real e nós vamos brigar aqui para tirar esse né esse direito que está no papel e que ele seja concretizado na vida real nós não podemos admitir ficção aqui é que a gente trata da vida das pessoas tem muita gente morrendo com falta de atendimento ela procura fazer o exame fazer o tratamento não consegue atendimento desiste e fica morrendo amigo em casa aos poucos porque é tanta burocracia tanta dificuldade para ter acesso que simplesmente tem pessoas que desistem nós temos aqui casos de pessoas que levou mais de um ano para ter um atendimento mais de um ano para ter acesso a um exame a lei fala claramente é 30 dias para o diagnóstico 60 dias para o exame isso no máximo que na verdade o doutor Jean Freire que é médico sabe que em muitos casos a pessoa não pode esperar nem isso o médico é que determina esse paciente tem que passar para uma cirurgia imediatamente esse paciente tem que ser atendido imediatamente ele não pode esperar 60 dias mas foi estabelecido esse mínimo como um parâmetro para que a gente não tenha casos aqui de meses e meses a pessoa percorre uma verdadeira via cruzes para ter acesso ao exame para ter acesso ao diagnóstico para ter acesso ao tratamento e aí inadmissível essa comissão vai lutar insistentemente pela vida e a gente espera que o Estado possa se preparar para isso por isso que a gente conta com o apoio de todos das entidades de todos os grupos que trabalham com essa questão como é que o Marcelo representa que é a ação solidária as pessoas com câncer a Mônica também que participou contamos com todos vocês e nós viemos engrossar esse caldo para fazer as cobranças conte com essa comissão e nós queremos respostas e vamos continuar provocando muito obrigado a todos que participaram aos convidados agradeço aqui o Marcelo agradeço a Luísa da Silva Miranda agradeço ao doutor Jean Freire a gente espera que o Jequitinhonha possa finalmente entrar nesse mapa aí viu porque parece que está fora do mapa não é doutor Jean Freire parece que não existe para o governo do estado vale do Jequitinhonha Mocurica uma região tão carente carente de tudo está fora do mapa do estado no que diz respeito ao atendimento às pessoas com câncer isso para mim tem uma palavra se chama crueldade e a gente espera que seja revertido o quanto antes possível com a palavra do doutor Jean Freire para a gente poder encerrar sobre a questão de estar fora do mapa deputado estar fora do mapa nessa questão e em tantas outras mas na hora de vender o nosso lítio de entregar nossas riquezas para fora aí não está fora do mapa não aí é prioridade vender as riquezas que pertencem àquele povo mas eu queria só deixar registrado aqui deputado que eu não demonizo a judicialização acho que houve um entendimento aí que não é essa a minha ideia mas também não endeuso todo tipo de receita que sai não estou falando especificamente do câncer mas acho que inclusive o sistema judiciário o poder judiciário tem que entender mais sobre isso já teve situação de chegar uma ordem judicial no CTI sem vaga para internar um paciente e o médico devolve para o juiz qual desses você quer que tira então acho que tem que ter todos os poderes tem que entender dialogar ter a coragem de falar sobre isso qualquer tipo de medicação que prove que é cientificamente cientificamente comprovado que dá mais qualidade de vida que dá mais sobrevida enquanto isso nós podemos a ciência pode descobrir mais situações enquanto o paciente vive mais pode descobrir mais situações ela deve ser oferecida a todos e todas e principalmente a gente pensar na equidade de dar mais a quem tem menos e eu conversava aqui com o deputado sobre a situação por exemplo de quebra de patentes que o colega médico colocou ali a situação eu entendi que ele colocou também a situação dos altos custos de medicamentos então e vossa excelência diz que o seu irmão deputado Hélio trava uma luta em relação a isso também porque é um absurdo é um absurdo determinados preços de medicações é inaceitável as indústrias os laboratórios a gente vê no dia a dia eu que a vida inteira sou dessa área de saúde como atendente de enfermagem de toda a minha história que vocês sabem e depois até fazer medicina a vida inteira a gente sabe e a gente vê tanta situação dando certo para um paciente resolvendo mas os laboratórios querem jogar na cabeça que é outra situação que dá certo por um mundo altamente financista então eu acho que tem que se pensar nisso quebrar patentes de determinados medicamentos porque a gente não pode aceitar o medicamento ele tem que ser entregue a todos aqueles que precisam daquele medicamento que vai dar uma qualidade e uma sobrevida melhor ok deputado Jean Freire agradeço te convido sempre a contribuir conosco aqui nessa comissão estamos ao vivo já há algum tempo aqui pela TV Assembleia e aproveitando essa oportunidade de prestar contas reiterar os agradecimentos a todos os convidados vossa excelência citou o deputado Elton Prado que é o presidente da comissão de combate ao câncer em Brasília comissão especial criador daquela comissão que vem travando uma luta grandiosa com relação aos novos medicamentos com relação a todo esse diagnóstico do câncer não só em Minas Gerais mas no Brasil todo vem travando uma grande luta de fato no que diz respeito a quebra das patentes tem medicamentos isso aqui custa 30 mil 50 mil reais 300 mil reais um medicamento como que uma pessoa que está lutando pela vida vai adquirir um medicamento como isso tem que quebrar a patente mesmo para que a pessoa tenha acesso a medicação pelo SUS de forma gratuita essa é uma luta que o deputado Elton Prado vem enfrentando e vai trazer essa discussão aqui nessa comissão também para apresentar a todos nós repito aqui o deputado Elton Prado com o meu apoio com o apoio das nossas emendas também trouxe para Minas Gerais Nossa Excelência está convidada a participar da inauguração deputado Jean Freire dois centros de prevenção do Hospital de Amor de Barretos todos conhecem um centro de excelência e de pesquisa também no enfrentamento ao câncer lá em São Paulo cerca de 15 mil pacientes de Minas Gerais percorrem essa estrada dolorosa para São Paulo para fazer tratamento são mais de 5 mil casas de apoio que os municípios de Minas mantêm lá em Barretos e nós queremos encurtar essas distâncias a pessoa precisa de ter acesso a exame a tratamento a prevenção o mais próximo possível da sua residência da sua casa por isso pensando nisso o deputado Elton Prado fez o compromisso público em cartório 100% das suas emendas parlamentares são colocadas para o apoio ao paciente com câncer 100% ele já destinou mais de 132 milhões para essa causa em Minas Gerais 30 hospitais oncológicos atendidos em Minas trouxe dois grandes centros noroeste o NAI está pronto para inaugurar fica a 700 quilômetros de São Paulo para você ter uma ideia 700 quilômetros que a pessoa vai deixar de percorrer patrocínio está pronto também o centro de prevenção vai ter o mesmo padrão de atendimento 100% pelo SUS gratuito lá em patrocínio as carretas já estão em Minas que fazem a busca ativa percorrendo dezenas de municípios depois vou trazer um balanço aqui dos atendimentos são milhares de exames já realizados e todos esses exames terão encaminhamento garantido salvando vidas o Berlã já recebeu um grande investimento de mais de 26 milhões centro de transplante medula óssea centro cirúrgico medicamentos o acelerador linear de ponta que faz radiocirurgia sem cortes um grande investimento no hospital de Uberlândia todas as regiões do estado Montes Claros também o centro de cuidados paliativos todas as regiões estendo esse apoio fortemente da comissão em Brasília da qual está à frente o deputado Elton Prado e dos grandes investimentos Santa Casa de BH recebeu mais 5 milhões somados minhas emendas com o deputado Elton Prado Santa Casa que completa 124 anos de existência faz um trabalho extraordinário é a que mais atende o paciente com câncer o que mais acolhe é no estado estivemos lá ontem antes de ontem numa reunião na segunda-feira anunciando aí mais 5 milhões e nós vamos custear inclusive Marcelo a carreta de prevenção que fará a busca ativa aqui na região metropolitana através da Santa Casa um trabalho meu e do deputado Elton Prado nós ajudamos a criar na Santa Casa um instituto de oncologia que já está funcionando atendendo então a Santa Casa para nós é uma referência de como atende com humanidade os pacientes nas mais diversas áreas mas especialmente na oncologia que tem lá o nosso trabalho que nós vamos nos dedicar muito porque eles fazem um trabalho de excelência um atendimento integral humanizado e que em breve teremos novos investimentos não só o instituto que nós criamos de oncologia na Santa Casa como agora o custeio da carreta de prevenção e em breve novos investimentos também não só aqui na região metropolitana no Triângulo Mineiro Alto Paranaíba Noroeste e também vamos discutir que o norte de Minas também tem um atendimento e grandes investimentos o Estado precisa nos ajudar nisso que eu já repeti aqui o deputado Elton Prado sozinho do ponto de vista dessas grandes obras de atendimento tem feito mais que o Estado de Minas Gerais eu acho que é uma luta dura ele está sozinho nessa luta o Estado é muito grande o problema é grandioso por isso que eu insisto que o Estado ele deve para Minas Gerais eu não falo esse governo mas o Estado de Minas um plano de enfrentamento ao câncer que esteja à altura do grande problema e do grave problema que nós vivemos em Minas Gerais as pessoas sofrem muito temos dezenas centenas de casos de pessoas que simplesmente não conseguem atendimento não conseguem exame não conseguem tratamento e uma angústia muito grande e essa comissão vai insistir muito nesse sentido então parabéns ao presidente da comissão especial de combate ao câncer do deputado do Elton Prado e essa comissão vai seguir todo o trabalho que ele já realiza em Brasília para fomentar ainda mais essa discussão enfim desculpem aí a reunião extensa porque tem muita coisa represada para ser trabalhada isso prova a necessidade do deputado doutor Jean Freire a importância e a necessidade da existência dessa comissão dessa comissão são problemas entalados na garganta aqui e que nós aos poucos a gente vai dando voz dando vez às entidades a todos esses grupos associações que trabalham nessa luta tão importante que é a luta pela vida que é o apoio ao paciente e ocológico e a gente conta com o apoio de todos e a gente espera que o Estado também se prepare para esse grande trabalho essa grande missão de amor que é de salvar vidas que é de dar apoio aos pacientes com câncer em Minas Gerais e também fazer a prevenção que de fato o que salva vidas é a prevenção enfim agradeço a participação de todos os convidados as convidadas cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convidados do público e convido os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigado e aí